Senhoras e senhores, bom dia a todos e todas aqui presentes. Pedimos por gentileza que tomem os seus assentos e para a maior comodidade de todos os presentes, solicitamos aos portadores de telefone celular a gentileza de os colocá-los em modo silencioso ou desligá-los. Informamos ainda que este evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, pelo Facebook, na página da ANEL, ou também no endereço www.anel.gov.br. Então, mais uma vez, bom dia. Em nome da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, damos as boas-vindas a todos, iniciamos neste momento, as atividades do primeiro workshop, Inventários Hidrelétricos Participativos, que tem como proposta discutir mecanismos para ampliar a participação de representantes das instituições relacionadas ao meio ambiente, das comunidades tradicionais indígenas, empreendedores, instituições governamentais e do judiciário, no processo de estudos de implantação de empreendimentos hidrelétricos. Neste momento, convidamos o senhor Sandoval de Araújo Feitosa Neto, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Gostaria inicialmente de saudar aqui a presença da doutora Sueli Mara, presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Muito obrigado. A doutora Larissa Amorim, diretora de Licenciamento Ambiental também do IBAMA. Professor Gerson Kelman, ex-diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, e também foi quem me deu posse aqui, quando eu iniciei a minha jornada na agência. Muito obrigado pela presença. doutor Luiz Eduardo Barata, diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Doutor Mário Luiz Menel, da CUNIA, presidente do Fórum das Associações do Setor Elétrico, FASE. E do doutor Flávio Miguel de Mello, vice-presidente da Academia Nacional de Engenharia. Muito obrigado pela presença dos senhores e dos demais participantes do evento. É com enorme satisfação que a Agência Nacional de Energia Elétrica recebe os senhores e as senhoras para discutirmos o desenvolvimento do modelo inclusivo de elaboração dos inventários hidrelétricos. Trata-se de aspecto extremamente importante e fundamental para o avanço do setor elétrico, pois reforça nossa vocação para a geração hidrelétrica, nossa engenharia e destacada competitividade nesse segmento. O Brasil não explora completamente o seu potencial hidrelétrico. Há um grande potencial ainda a ser explorado. A grande maioria do potencial hoje já desenvolvido, foi desenvolvido e implementado dentro de um ambiente legal, regulatório e ambiental diferente. Hoje, novos paradigmas são enfrentados. E outros surgirão, mas que devem ser compreendidos e superados, de formas a viabilizarmos a exploração de novos potenciais hidráulicos. É esse o debate que se invoca e que será realizado hoje. Razão pela qual necessitaremos da princípua e necessária contribuição dos senhores e senhoras. Essa discussão é urgente e necessária, para que possamos manter o nosso protagonismo na geração hidrelétrica, por todas as externalidades que a fonte possui. Em 2015, a ANEL promoveu importantes ajustes na análise de projetos de pequenas centrais hidrelétricas. Eu tenho a satisfação e o orgulho de ter participado daquele momento, e também hoje, por estar aqui, inaugurando um novo paradigma que se apresenta. Para se ter ideia do quanto avançamos até 2014, véspera das mudanças organizacionais e regulatórias que empreendemos, levávamos cinco anos para análise de um projeto básico de uma pequena central hidrelétrica. O que corresponde a 1.800 dias. Tínhamos, naquela época, 700 projetos em estoque. Hoje, levamos 25 dias e não temos mais nenhum estoque. Parabenizar o doutor Elvio e a sua equipe, que conduziram brilhantemente essa mudança. Destaco que as mudanças realizadas surgiram após as reflexões e discussões em um workshop, exatamente como estamos realizando hoje. Para se ter ideia da dimensão do impacto das mudanças realizadas, nesse período, a ANEL disponibilizou mais de 9.000 megawatts de potência para o sistema elétrico brasileiro. Potência, por exemplo, maior do que a usina de Tucuruí, no estado do Pará. Que, caso fossem implantadas, teriam sido realizados investimentos no país da ordem de R$ 70 bilhões, gerando renda e milhares de empregos aos brasileiros e brasileiras nas mais diversas regiões do país. A reformulação da forma como são desenvolvidos os inventários hidrelétricos para a identificação de novas usinas é, portanto, uma discussão presente e necessária. A forma como isso vem sendo feito atualmente não privilegia a participação das várias organizações sociais, que, de alguma forma, deveriam estar envolvidas neste planejamento. Este é o tema que se pretende debater hoje neste workshop. Temos a convicção que daremos um passo importante para a mudança da forma como os inventários são desenvolvidos, nos mesmos moldes do que fizemos com as pequenas centrais hidrelétricas e com o grande potencial de se tornar um grande paradigma nesse campo. Nossa crença baseia-se no fato de que, sem a efetiva participação das instituições hoje presentes no primeiro workshop de inventários hidrelétricos participativos e em outras discussões que seguramente ocorrerão após esse evento, não atingiremos na plenitude nosso objetivo de desenvolver a geração hidrelétrica e usufruirmos, enquanto sociedade brasileira, dos benefícios que a natureza e o poder divino tão generosamente nos presenteou. Agradeço mais uma vez a presença de todos. É um grande privilégio e honra poder compartilhar desse momento com todos. Desejo um profícuo e valoroso dia de trabalho, ao tempo em que, em nome da diretoria da ANEL, colocamos-nos à disposição, à total disposição, para uma agenda permanente de diálogo com o setor. Muito obrigado a todos. Pedimos a compreensão de todos para observância estrita dos tempos previamente estipulados, considerando a ampla agenda prevista para o dia de hoje. Convidamos o senhor Elvio Guerra, superintendente de concessões e autorizações de geração da ANEL, para proferir algumas palavras sobre os resultados esperados deste primeiro workshop, Inventários Hidrelétricos Participativos. Bom dia a todas e a todos. Fiquei já preocupado com o mestre de cerimônia, porque ele me deu dez minutos e eu preparei meia hora. Então, vou ter que abreviar um pouco, mas vou tentar fazer isso. Primeiro, quero manifestar aqui a minha satisfação de ver tantas organizações, além do setor elétrico, presentes neste evento. Eu costumo dizer que já participei de inúmeros eventos em que se discutem esses assuntos como o que nós vamos discutir aqui. E muitas vezes nós estamos, eu costumo brincar dizendo que muitas vezes nós fazemos essa discussão e pregamos para convertidos, porque eu acho que nós temos que ir além. Nós precisamos de ir, e de certa forma esse é o objetivo desse evento, nós envolvermos não só o setor elétrico, mas envolvermos todos aqueles que de alguma forma são afetados, positiva ou negativamente pelos empreendimentos. Então, eu acho que isso, a presença aqui de autoridades do setor elétrico, de autoridades do meio ambiente, como a presidente do IBAMA, a doutora Sueli, Larissa também, diretora de licenciamento, que presente a representação do Imaçu, estamos aguardando aqui a própria secretária de meio ambiente do Rio Grande do Sul, e a presidenta FEPAM. Então, isso já nos dá uma segurança de que avançaremos nessa discussão. Seguramente nós avançaremos. E esse é o primeiro passo. Eu costumo também dizer que nós temos uma matriz limpa, e isso é orgulho, isso é orgulho nacional. Nós apresentamos e defendemos isso em todos os fóruns. Os fóruns do setor elétrico, os fóruns do meio ambiente. Nós sempre falamos da nossa matriz elétrica limpa. Hoje nós temos aproximadamente 80% da nossa matriz, ela é composta por empreendimentos hidrelétricos. Perdão, empreendimentos renováveis. Desses 80%, dentro desses 80%, 64% são advindos de empreendimentos hidrelétricos. Desses 64%, 61% aproximadamente são de usinas de grande porte, ou usinas acima de 50 megawatts. Curiosamente, a percepção que a gente tem é que nós temos hoje alguma dificuldade, embora tenha esse orgulho de termos uma matriz limpa, nós temos algumas dificuldades para implantar empreendimentos hidrelétricos. E eu reputo parte, e grande parte, dessa dificuldade ao próprio setor elétrico. Porque nós não temos conseguido, não temos tido a capacidade de mostrar, inclusive, quais são os benefícios que empreendimentos hidrelétricos trazem. E eu me coloco, inclusive, no lugar das pessoas que militam no meio ambiente. E aí, meio ambiente e senso amplo. E aí, considerando não só IBAMA e órgãos ambientais estaduais, mas também considerando outras organizações que, de alguma forma, trabalham no licenciamento dos empreendimentos. Por exemplo, a Agência Nacional de Águas ou as agências estaduais de recursos hídricos. Quando recebem um empreendimento para ser licenciado, conhecem o empreendimento naquele momento. E nós precisamos trabalhar de forma diferente. Nós precisamos trazer, embora o inventário seja feito levando em consideração variáveis ambientais, variáveis sociais, são sempre sobre a ótica, pelo menos a meu ver, sobre a ótica do próprio setor elétrico. E nós precisamos tratar de forma diferente. Precisamos trazer a todos os que... Eu não gosto muito dessa palavra, eu acho ela meio feia. Mas nós temos que trazer todos os stakeholders para dentro da elaboração do desenvolvimento do inventário. E, de certa forma, é isso que nós estamos pretendendo discutir nesse seminário, nesse workshop. E é algo que nós estamos discutindo já há algum tempo dentro da ANEL. Eu lembro aqui das primeiras interações, das primeiras conversas que tive com o doutor Kelman, ele defendendo exatamente que nós precisávamos valorizar, nós precisávamos tratar de forma diferente a fase de inventários dos nossos rios, das nossas bacias. E aí eu faço referência aqui, essa é a razão de nós termos aqui o doutor Kelman, que vai fazer aqui uma palestra de abertura desse workshop, porque é o nosso idealizador, é o idealizador de toda essa discussão, e nós queremos avançar nesse tema. O que nós queremos com esse evento, singelamente, é tentar encontrar uma resposta para a pergunta. Nós temos condições de envolver outras organizações, outros órgãos no desenvolvimento de inventários? Se a resposta for afirmativa, como operacionalizar isso? E esse é algo que eu também humildemente declaro aqui que eu não sei a resposta. E o que nós queremos com essa discussão, com esse debate, é exatamente tentar encontrar a resposta. É possível? E como fazer se for possível? Esse evento nós organizamos de uma tentativa de sair um pouco daqueles eventos tradicionais, em que uma determinada pessoa apresenta um conjunto de slides, e as pessoas assistem, e às vezes a gente não tem sequer o tempo suficiente para debater e para estabelecer o diálogo entre os participantes. Nós organizamos de uma forma um pouco diferente. Na parte da manhã, nós teremos uma apresentação de um trabalho que está sendo desenvolvido pela EDF, dentro do programa de P&D da ANEL, ou do setor elétrico, da EDF, em conjunto com a PSR. Então, nessa primeira fase, na parte da manhã, nós teremos essa apresentação. E interessante esse trabalho, porque ele leva exatamente para uma tentativa de encontrar a solução, a resposta para essa pergunta que eu coloquei. Nós podemos, nós temos condições de operacionalizar a participação de todos os stakeholders na fase de desenvolvimento de inventários. Esse trabalho, ele traz uma condição, ele traz condições para que muitos outros participem, além do próprio setor elétrico, no desenvolvimento dos inventários. Na parte da tarde, bom, e antes da, como eu disse, antes da apresentação da EDF e PSR, nós teremos uma apresentação do doutor Kelman. E na sequência, no turno vespertino, nós teremos duas mesas redondas. Primeiro, nós teremos uma apresentação, nos mesmos modos do que faremos na parte da manhã, nós teremos uma apresentação de um secretário, Manuel, não sei se ele já está presente, o secretário Manuel do TCU, que vai fazer uma apresentação também, mostrando um pouco como o TCU vê a questão das novas hidrelétricas, ou das hidrelétricas senso amplo. Na sequência, vamos fazer uma apresentação, que vai ser a Ludmila, que também está aqui presente, e pronto, já agradeço a Ludmila, e a todos, o Henrique, que está aqui também, o Felipe, o Hércio, que participaram da organização desse evento. e o pessoal da nossa área de comunicação e de relações com o público, que nos dá todo o suporte aqui para que esse evento possa acontecer. Então, a apresentação da Ludmila, que vai mostrar alguns resultados de um trabalho que está sendo feito na agência, para tentar identificar quais são os benefícios, quais são os impactos que as hidrelétricas têm trazido para as comunidades aonde elas estão implantadas. E aqui eu faço referência também ao Alexandre Ulig, que está aqui também participando do evento, que também desenvolveu um trabalho com uma metodologia diferente, mas um trabalho junto com o Instituto Ascend Brasil, e eu acho que também num P&D, não é, Alexandre? Exatamente. Então, também um trabalho mais ou menos na mesma linha, tentando mostrar impactos das hidrelétricas nas comunidades onde elas se encontram. E após isso, duas mesas redondas, em que nós teremos a presença no par ao debate de setor elétrico, meio ambiente, representação das comunidades indígenas, para que a gente possa discutir com a presença da Ana, também participando de uma das mesas, para tentar encontrar sempre esse, 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 a resposta para essa questão. O que nós queremos? Inventários hidrelétricos participativos. Nós escolhemos esse nome para esse evento de forma a tentar encontrar exatamente um novo formato para o desenvolvimento dos inventários. Nós teremos dois intervalos, um na parte da manhã e um na parte da tarde, aproximadamente 20 minutos. E nós também disponibilizamos pela internet um formulário para perguntas. Já recebemos, inclusive, um conjunto de perguntas e isso está sendo compilado para passar para os moderadores. Cada uma das mesas vai ter um moderador. Nós escolhemos como moderadores dois jornalistas, até pela neutralidade, pela isenção em relação ao tema. E as perguntas que já foram encaminhadas, elas estão sendo compiladas e nós vamos passar para os moderadores. não havendo tempo, nunca há, não havendo tempo para que todas as perguntas sejam respondidas aqui, nós faremos um documento final e nesse documento final tentaremos colocar a resposta dos debatedores para todos os questionamentos. Também está disponibilizado para perguntas um telefone, um número de telefone, esse número de telefone pode ser utilizado como whatsapp para que quem estiver presente aqui também encaminhe suas perguntas e ela também estará, essas perguntas estarão sendo compiladas para encaminhamento para os debatedores. Eu não sei o número, eu pedi para o número ficar disponível aqui na tela, mas acabou não dando muito certo, eu acho que não deu certo. É, pode ser feito pelo facebook, nós vamos divulgar o número do telefone daqui a pouco, eu não sei qual é o número, aliás, eu tenho dificuldade para lembrar o meu, então não vou saber. Bem, eu acho que eram essas as informações, eu gosto sempre de dizer assim, o que que nós não queremos discutir? Nós não estamos aqui para discutir qual é a melhor matriz, qual é a melhor fonte, não é essa a ideia, aqui nós queremos discutir qual é, qual a possibilidade que nós temos de trabalhar com a fonte hidrelétrica, com o potencial hidráulico, inclusive estabelecendo a sinergia com todas as demais fontes, e aqui também temos a representação da biólica, eu acho que a representação da AB solar também, é isso que, eu acho que até o pessoal da biomassa também está, quer dizer, é isso que nós queremos, como integrar, como aproveitar da melhor forma essa sinergia entre todas as fontes. Então, é isso, o pessoal me deu os dez minutos, eu ocupei treze e meio, e agora eu passo mais uma vez, agradeço mais uma vez a presença de todos, tenho certeza de que nós sairemos daqui com resultados importantes, presunçosamente, chamamos de primeiro workshop, porque nós temos a convicção de que teremos desdobramentos a partir desse evento e outras discussões que serão certamente tratadas num segundo, num terceiro, em todos os demais eventos subsequentes. Agradeço mais uma vez e devolvo aqui a palavra para o mestre de ser humano. Obrigado. Agradecemos a participação do senhor Elvio Guerra. O número do WhatsApp seria ministrado um pouco mais à frente, mas seguindo a orientação, já vamos passar. Então, o WhatsApp é o 619-9224-9684. É o 619-9224-9684. E para a primeira palestra Inventários Hidrelétricos Participativos, convidamos o senhor Gerson Kelman, professor de Recursos Hídricos da COP UFRJ, ex-diretor-geral da ANEL e ex-presidente da ANA. Bom dia a todos. É uma satisfação enorme estar aqui de volta à minha casa, ANEL. Queria começar parabenizando a direção da ANEL por essa iniciativa, na pessoa do diretor Sandoval. Elvio, parabéns pela introdução e pela organização disso. Queria cumprimentar o Barata, presidente da União e a doutora Sueli do IBAMA, Menel das organizações do setor elétrico, Biguês, meu companheiro da Academia Nacional de Engenharia e muitos outros, enfim, é sempre difícil começar a nomear que depois as pessoas se sentem ofendidas e não terem sido mencionadas. O Elvio introduziu o assunto muito bem, porque de fato a história do setor elétrico, eu entrei no setor elétrico na década de 70 e a história do setor elétrico, se nós formos mais para trás, foi uma época em que, foi um processo histórico em que os rios, os recursos hídricos foram vistos sempre no século XX como, digamos, quintal do setor elétrico. O setor elétrico era dono dos rios sem maiores preocupações. Mas foi assim, o Código de Águas que começou a ser escrito em 1907 e foi promulgado em 1934, demorou 27 anos para ser, para ser, enfim, para resultar numa lei, apesar do nome Código de Águas, era um código do setor de energia elétrica. E os rios eram vistos nessa perspectiva. Já na década de 70, eu estava no CEPEL, nós começamos a ver outros usos, quer dizer, começou a surgir a necessidade de que a infraestrutura desenvolvida para a produção de energia elétrica, as hidrelétricas, fossem também utilizadas com outros propósitos. Começou isso naturalmente pelas restrições. Primeiro, eu passei muitos anos na minha vida trabalhando em controle de enchentes. Essencialmente, o cálculo do volume de espera para controlar enchentes. E isso, o setor elétrico na época nem sequer cacarejou, quer dizer, nem sequer disse que fazia, que havia um outro uso para as barragens que ninguém percebia. Isso com custo para o setor elétrico, é claro, porque quando você deixa um espaço vazio no topo dos reservatórios para amortecer o excesso de água, as enchentes, você está criando um benefício para a Jusante, que é mitigar as vazões extremas, diminuir as vazões extremas para a Jusante, portanto, você controla as enchentes e ao custo de você ter menos água para a produção de energia elétrica, porque você fica com menos capacidade de regularização. eu me lembro da década de 70 lá no CPL calculando isso, foi uma fase bacana da vida porque era um problema matemático interessante e tal, e o setor elétrico pouco divulgava isso, e às vezes até o contrário, recebia até, tem um problema social complicado nisso, porque à medida que você constrói um reservatório e amortece enchentes, você desacostuma a população de Jusante das enchentes que existiam antes. E aí, aquelas áreas do leito maior que ficavam desocupadas passam a ser ocupadas, você até cria um problema se você não tiver uma ação mais presente, o setor elétrico nisso falhou, ele deixou de ser mais presente de avisar que, excepcionalmente, se vier uma cheia muito grande, você não vai deixar que a barragem rompa e você vai ter que abrir as comportas para que não seja galgado. Pois bem, depois ao longo, seguindo um pouco mais, nós começamos todos a falar de que tínhamos que ter uma visão mais holística para a utilização dos recursos naturais. Em geral, os rios em particular, mas em geral uma visão mais completa. nós falamos muito, nós que eu digo é a sociedade brasileira, nós falamos muito nisso, mas praticamos pouco. Porque, veja que, essa visão fragmentada, alguém do setor elétrico olha só a produção de energia elétrica, alguém do meio ambiente só o meio ambiente, indígena só o indígena, economia só a economia, quer dizer, essa visão fragmentada, não holística, embora todo mundo dissesse, ah, precisamos ser holísticos e tal, nós não construímos as instituições, os procedimentos para que isso acontecesse na prática. Os nossos governos, nos últimos anos, em vez de, estamos vivendo agora a mesma situação, em vez do processo eleitoral resultar numa escolha da sociedade para onde vamos e dizer, esses que estão eleitos têm a responsabilidade de tomar decisões difíceis, porque não é possível ter unanimidade em todos os temas polêmicos, nós temos, eu estou falando do ponto de vista histórico, nenhum governo em particular, nós, os governos internalizam as contradições da sociedade, então o ministro do meio ambiente passa a ser o defensor só do meio ambiente, o ministro de Minas e Energia só de energia elétrica, quer dizer, nós internalizamos dentro da nossa maneira de governar, do nosso governo, nós internalizamos as contradições da sociedade e aí ficamos paralisados, ficamos porque, mas não é só no governo, também no Ministério Público, porque o Ministério Público também é fragmentado, quer dizer, também temos dentro do Ministério Público quem olha só o meio ambiente, quem olha só os direitos sociais, quem olha só a questão indígena, quer dizer, e aí, eu fui presidente da Sabest, já tive situações em que um promotor mandava fazer uma coisa e o outro promotor mandava fazer o contrário, porque tinham missões distintas, quer dizer, então nós temos internalizado também no Ministério Público esse conflito. Não será fácil resolver, quer dizer, nós estamos numa atoada aí, numa evolução histórica ruim, nesse aspecto, quer dizer, de achar mecanismos de solucionar visões diferentes, chegar a compromissos e avançar. Outros países fizeram isso. Os rios na China, nos Estados Unidos, estão todos muito bem utilizados, quer dizer, todos desenvolveram potencial hidráulico muito mais do que nós. De forma que, quando estava aqui na NEL, eu passei muito tempo, e o Elvio fez referência a isso, defendendo o conceito de que não deveriam, é o que o Elvio acabou de dizer aqui, não deveriam ser os técnicos do setor elétrico a desenvolver, vamos dizer, a decidir colocando os sapatos de quem está defendendo, quem está preocupado com a questão indígena, com a questão ambiental, quer dizer, que tínhamos que ter alguma coisa a mais, como diz isso aqui, inventário participativo. Bom, e também durante muito tempo eu mencionei aqui na NEL e em outros lugares que essa visão holística não pode ser apenas, não pode, ela tem que resultar na resposta a duas perguntas. O que acontece se o empreendimento hidrelétrico é feito, em geral, essa pergunta é formulada e é respondida. Em geral, com uma ótica local. Quer dizer, se o empreendimento local for feito, vai ter uma certa população que vai afetada, vai ter um problema de meio ambiente, enfim, tem uma ótica local. E isso, em geral, é só isso que acontece. Mas, tão importante ou mais importante é o que acontece se o empreendimento não for feito. Se ele não for feito, nós precisamos de energia de alguma maneira ou outras fontes serão feitas. Então, eu escrevi vários artigos que eu mostravam assim, ah, tal usina hidrelétrica, se ela não for construída, tantos toneladas de CO2 vão ter que ser lançadas na atmosfera porque nós iremos para a solução térmica. Isso foi muito tempo assim, precisa ser visto isso. Bom, e, ou seja, é preciso examinar qual é o efeito local de qualquer empreendimento, não é só hidrelétrico, qualquer empreendimento, tem o efeito local e o efeito global, o que acontece em geral. Essa iniciativa aqui, quer dizer, quando nós estávamos discutindo inventários aqui, eu fiquei felicíssimo em ver que, o Elvind me dizer que a fila de IPCHs aqui da NEL acabou. Quando eu estava aqui como diretor-geral, a principal agonia era essa, porque tinha uma fila interminável de IPCHs que não conseguia sair e tal, porque, na ocasião, a NEL até exigia coisas demais, que não era atribuição da NEL. Então, é bom ver que isso está avançando. Mas, na época, eu dizia o seguinte, olha, há uma série de interesses quando você faz a divisão de quedas, por exemplo, municípios, tem municípios que, dependendo de onde está a usina, onde está o reservatório, ele passa a receber a compensação de utilização de recursos hídricos. Uma coisa seria você discutir com os prefeitos antes de envolvê-los na discussão, os prefeitos estão nos municípios de uma bacia hidrográfica, antes que se faça a divisão de quedas. Porque, eventualmente, tem coisas, na ótica de cada prefeito, ele tem coisas a perder e coisas a ganhar. coisas a ganhar seria a participação na compensação pelo uso de recursos hídricos. Pode ser uma coisa relevante ou não, depende do município, enfim, em alguns municípios é muito relevante. Então, o que não faz sentido é você, vamos dizer, intra-muros, fazer a divisão de quedas sem envolver, sem ter os stakeholders que envolvem prefeitos, que envolvem comunidades indígenas, que envolvem visões ambientais, tudo isso, na fase da divisão de quedas, que é o inventário, não faz sentido isso porque você, depois que já está fato consumado, quer dizer, que a divisão está feita, aí, bom, aí você vai discutir cada um dos empreendimentos, aí sim que você envolve cada um dos empreendimentos. Então, cada empreendimento é examinado numa ótica multidimensional, multicritérios, multibetivos. aqui na NEL, eu me lembro bem que é isso que o Al falou, eu sempre defendia isso que está sendo feito agora, demorou um pouco, mas finalmente, que bom que está sendo feito, que é, vamos discutir na divisão de quedas, vamos envolver todos os envolvimentos, mas não fingir que eu aqui, técnico da NEL, sou o defensor do meio ambiente, é preciso querer que o defensor do meio ambiente participe do processo e tenha mecanismos, ferramentas para isso. Então, daí a oportunidade desse seminário. Na realidade, embora aqui nós vamos estar tratando de inventário, também, essa problemática não se limita apenas à interface com o setor indígena e o setor ambiental. Também outros setores usuários dos rios. Uma vez, eu escrevi um artigo aqui com o Rafael Kelman, em 2013, saiu um artigo no Globo nosso, em que o título era Rios Multiuso. O que que era isso? Era dizer o seguinte, olha, os rios não é só para a produção de energia elétrica, mesmo do ponto de vista econômico, pode ser para transporte de mercadorias, navegação, por exemplo. Nos Estados Unidos, o Rio Mississipi, escoa quase toda a produção de grãos do centro-oeste americano. É pelo Rio Mississipi, com obras de regularização. O Rio é visto como um todo. Você não olha apenas cada possível local de produção de energia elétrica, porque tem outros usos para o Rio que não é só produção de energia elétrica, é também navegação. Na ocasião nós chegamos a cogitar e essa era a proposta que se fizesse a concessão não de aproveitamento hidráulico por aproveitamento hidráulico, e sim trechos de rios ou bacia inteira para que o concessionário do uso do bem público tivesse que desenvolver não apenas a produção de energia elétrica, mas os outros, o que fosse a vocação daquele rio. transporte, por exemplo. Aqui no Brasil nós transportamos os grãos do nosso centro-oeste por caminhão, que sai muito mais caro, estraga as estradas, é uma coisa terrível, porque nós não tivemos, como povo, nós não tivemos a capacidade de olhar de uma forma estratégica o que que os rios poderiam nos ofertar. Na questão indígena também, nós também tenho a impressão que esse paternalismo, quer dizer, nós aqui dentro das nossas instituições decidindo o que é melhor para os índios, para as comunidades indígenas, que são muito diferentes entre si, não é talvez a melhor alternativa. Nós devíamos olhar o que se faz no Canadá, o que se faz nos Estados Unidos, em que as comunidades indígenas são ouvidas e cada uma tem uma visão diferente. Algumas veem o estabelecimento de hidroelétricas como uma fonte de receita, alguma coisa que vai, depende do estágio que cada uma está. Outras não querem, mas essa tutela, tutelagem, tutelagem, tutela, tutela, essa tutela exagerada para algumas comunidades que já estão mais avançadas, me parece que é alguma coisa que talvez uma abordagem dessa possa favorecer. Porque, de fato, vale a mesma coisa que eu falei antes, quando você já fez a divisão de quedas, o que pode se extrair de diferentes comunidades, seja o prefeito, seja uma comunidade indígena, seja qualquer coisa, o que se pode tirar de inserção nesse processo é criar dificuldade, ao passo que nessa fase de inventário, é possível não criar dificuldade, é possível dizer, não, eu quero que seja aqui sim, porque eu vou desenvolver, tenho um projeto de avançar a minha comunidade, dependendo do caso, mas tutelar menos, deixar que essas comunidades se expressem mais. Bem, eu penso que isso eram as principais mensagens que eu tinha que trazer para vocês, eu queria encerrar mais uma vez parabenizando a ANEL pela iniciativa e desejando que esse evento de hoje seja o início de uma caminhada muito boa em que realmente os stakeholders desde o processo de divisão de quedas, de concepção, de qual é a vocação de cada bacia hidrográfica venha a participar. Nesse processo, provavelmente, nós vamos inverter algo que vem acontecendo no setor elétrico brasileiro. o setor elétrico brasileiro, a EPE, os projetistas, eu estou vendo ali Moreira, projetista, talvez concorde comigo ou não, mas o que nós temos observado é que, assim como durante a ditadura os jornalistas exerciam autocensura, porque não adiantava você escrever um artigo que depois não ia ser publicado, então eles exerciam autocensura. Eu acho que é algo parecido acontece nos estudos de inventário, porque ele disse assim, olha, se eu for fazer essa usina aqui com o reservatório, que é essencial, que é essencial, acho que ele estava falando tanta coisa que se fala do reservatório, quer dizer, essa autocensura, olha, nem fala em reservatório porque não vai passar, aí não vai deixar, o Ibama não vai deixar. e isso daí talvez com um processo mais aberto, mais participativo, permita que nós avancemos. Nós precisamos também blindar, de certa maneira, eu também não falei nisso, os técnicos do processo de licenciamento ambiental, porque com frequência, tanto no nível federal, Ibama, quanto no nível dos estados, com frequência esses técnicos são processados por decisões tomadas de boa fé. Isso é inaceitável, isso não está no ambiente nosso aqui, não é tema nosso, mas isso nós temos que aperfeiçoar a legislação, porque não é razoável que um técnico tome uma decisão de boa fé e que eventualmente um promotor ou um procurador de justiça ou um procurador da república discorde e ele seja objeto, o técnico seja processado. Isso, esse ambiente leva a uma, vamos dizer, você poderia chamar de excesso de cautela, mas é mais que excesso de cautela, é na realidade uma tranca, porque os técnicos compreensivelmente têm medo de assinar, porque isso pode prejudicar a vida pessoal deles. Isso nós temos que mudar, mas não é aqui. Isso é no, no campo legislativo, tem que ser, tem que ser mudado. Portanto, terminando, isso eu ia terminar, mas me lembrei dos reservatórios, nós temos que, essa iniciativa de hoje, talvez, destrave, acabe com algo que é uma hipótese, que exista a autocensura dos projetistas, quer dizer, que a EPE exerça a autocensura, quer dizer, ela diga, nem vá por esse caminho, porque não tem chance nenhuma de dar certo. e aí nós nem sequer conhecemos o verdadeiro potencial, se for isso, é uma hipótese, nós não conhecemos o verdadeiro potencial do país. Então, temos que abrir, destravar essa discussão e só se faz isso com sinceridade e boa vontade, como eu percebo que hoje nós temos aqui. Muito obrigado, bom trabalho para todos. e convidamos neste momento o senhor Fábio Steiner da EDF Norte Fluminense e os senhores Rafael Kelman e Marcelo Metello da PSR para apresentar o projeto de pesquisa e desenvolvimento ERA. 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 A ponteira está aqui. Aqui é para passar aqui. Bom dia a todos. Diante da fala dos ilustres palestrantes, eu vou fazer uma rápida apresentação aqui da EDF Norte Fluminense, que é a patrocinadora desse projeto de PID, que é um tema correlato a essa iniciativa da ANEL. E para nós é um prazer participar desse evento. Bom, a EDF Norte Fluminense é uma subsidiária 100% controlada pelo grupo francês EDF, que acredito ser de conhecimento da maioria dos senhores. Ela já esteve no Brasil na década de 90, através do controle da Light, que depois passou o controle acionário para outros. E atualmente ela atua na parte de geração hidráulica, térmica, eólica e solar. Na parte de geração hidráulica, nós estamos construindo a usina hidrelétrica de Sinop, em parceria com o grupo Eletrobras. Térmica, nós temos a UTE Norte Fluminense, que foi o primeiro ativo. E depois, eólica e solar, através do nosso braço de renováveis, a EDF Energia Novelli. E além disso, nós temos também serviço de iluminação pública, através da empresa CITELUM. E presença nos estados apontados, um total de nove estados. Temos também outros projetos em estudo, independente da fonte de energia. Falando sobre o PID especificamente, a EDF costuma buscar o alinhamento interno com a estratégia do grupo. A gente tem os pilares do grupo, que são replicados aqui no Brasil. Questões de sustentabilidade, governança. E a gente tem buscado também observar o que preconiza o manual de PID da ANEL, buscando a interação com a academia e também a indústria. E sempre que possível, entregando produtos para o mercado, como é o caso que a gente espera aqui no PID do ERA. Os projetos, eles podem ser desenvolvidos tanto interno quanto externamente. Nós temos uma equipe muito reduzida e grande parte acaba sendo realizado externamente. Desde o início, desde 2004, quando a EDF entrou em operação comercial, já foram mais de 50 projetos concluídos. Um total de cerca de 60 milhões até o momento investidos. Atualmente, nós temos seis projetos em andamento, sendo um deles com a PSR, com um investimento de aproximadamente 12 milhões. E projetos que, dentro da cadeia de inovação do PID da ANEL, eles se concentram mais na fase final da cadeia, que é um dos critérios que a gente adota sempre na hora de avaliar um projeto, que é o potencial dele atingir o mercado. Falando sobre o projeto ERA, muito rapidamente, porque a PSR já vai fazer uma apresentação bem detalhada sobre isso, trata-se de uma ferramenta para auxílio no processo de decisão quanto ao local para construção de barragens hidrelétricas, sempre buscando a melhor relação entre o benefício econômico e as restrições ambientais. É um projeto que já está na segunda fase. Ele começou em 2013, originalmente, e nós temos investimentos aí na faixa de 2 milhões e meio. A gente acredita que é uma ferramenta que pode ser útil dentro dessa iniciativa de hoje e que possa ser utilizada em um futuro muito breve para as discussões que ainda virão. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui. Eu queria agradecer a Anel pela oportunidade de poder fazer uma apresentação sobre o nosso projeto de P&D. Nós desenvolvemos, como foi colocado pela EDF, um sistema computacional chamado ERA, que é justamente um sistema para o apoio à decisão na seleção de inventários hidrelétricos. Então, é uma ferramenta que nós percebemos como um potencial grande para poder ajudar naquelas discussões que foram colocadas previamente e tentar trazer diversos stakeholders para a mesa numa fase a mais anterior possível para poder elaborar as questões, verificar os cenários, verificar as possibilidades, trazer compromissos no ambiente de transparência, no ambiente que seja possível criar um diálogo entre as partes. Então, a ferramenta não vai fazer milagre, mas ela pode ajudar num processo de diálogo. Ela pode trazer diferentes partes para uma agenda comum, com objetividade, com critérios, e que isso possa servir para avançar. Nós vamos trazer, então, essa apresentação. Deixa eu ligar aqui o cronômetro. Nós temos um material, vamos dizer, denso, e vamos tentar conciliar a questão do tempo com a questão do conteúdo. Bom, esse é o temário que nós organizamos. A nossa ideia é fazer um pouco de PowerPoint e muito de demonstração. Estamos com o software aqui, vamos, através do software, mostrar as suas funcionalidades e como pode ser utilizado. Como foi colocado pelo Fabio Steiner, esse projeto já vem na segunda fase, já estamos há quatro anos trabalhando nesse produto. Fizemos um relatório final na fase 1, estamos concluindo a fase 2, e tivemos uma série de publicações, tivemos prêmios de inovação com esse produto. A equipe, eu queria destacar, a equipe multidisciplinar, tem uma enorme satisfação e orgulho de trabalhar com esses profissionais, pessoas de altíssimo padrão, não só técnico, mas pessoas do bem, pessoas buscando trazer dentro desse produto, dentro desse projeto, seus ideais. Eu acho isso muito importante, convictas no que estão fazendo. E nós temos a participação e temos trabalhado muito com a TNC, The Nature Conservancy. Então, a equipe do desenvolvimento desse projeto envolve pessoas que trabalham na PCR e pessoas que trabalham, ou que atuam com a TNC, The Nature Conservancy. Dentro dessa colaboração que nós temos feito com a TNC, nós fizemos uma série de usos já da ferramenta, apesar da ferramenta estar sendo concluída agora, nesse final de ano, nós já usamos em alguns projetos, eu destaco alguns rapidamente, no Rio Madalena, na Colômbia, é o principal rio do país, é o principal bacia hidrográfica, é onde está 80% do PIB, 80% da população, 80% do potencial hidrelétrico, é no Madalena. Nós fizemos um estudo, foi bem interessante com a TNC, em que se faziam três cenários básicos. O primeiro, que é como é feito hoje, que os empreendedores escolhem o local que querem desenvolver os seus projetos. Não há um conceito, como aqui já é bastante raizado, de inventários hidroelétricos, de visão, de quedas, e aí os projetos podem ir para estudos seguintes. Não, os empreendedores dizem, eu quero fazer aqui, e apresentam para as autoridades o local de seu interesse. Isso é o business as usual, que a gente traçou como cenário 1. Depois nós fizemos um cenário que seria o equivalente aos nossos inventários hidroelétricos, ou seja, olhar a bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento, e não mais cada projeto de forma individualizada. E o terceiro, que eu acho que está aí, seria o aspecto, vamos dizer, mais inovador, que dentro da TNCE conhece o design, é você tentar trazer projetos que verificam não só o aspecto econômico dele, e isso tende a favorecer grandes projetos com a economia de escala, mas os riscos daqueles projetos. Riscos na dimensão social, na dimensão ambiental, que podem fazer duas coisas, atrasos e sobrecustos. Então, existem bases de dados, o próprio Banco Mundial tem, de centenas de projetos no mundo inteiro, e o que se tentou fazer foi relacionar quais os riscos de atrasos e sobrecustos em função da complexidade daquele projeto. E tentar, no processo de planejamento, da divisão de quedas, e quais são os projetos a serem construídos, não só olhar o aspecto econômico, se tudo der certo, mas olhar o aspecto econômico com riscos incorporados dentro desse processo, que seria o cenário 3. E a gente, então, fez uma interface entre o que seria um modelo de planejamento tradicional, de mínimo custo, com um modelo já mais com um chapéu financeiro, em que você tem riscos, que esses riscos têm que ser mitigados, e isso tem um prêmio que tem que ser incorporado àquele projeto. E aí as decisões podem mudar. Esse era o conceito do cenário 3. Um projeto bastante interessante, que gerou aquela publicação, The Power of Rivers, A Business Case. Tem vários exemplos no mundo. Esse do Rio Madalena foi um trabalho que fizemos junto com a TNC. Estamos agora trabalhando numa bacia no México. Tem bastante questão social envolvida. É uma bacia importante sob o ponto de vista social. E todas as discussões estão dentro dessa ótica de trazer os stakeholders o quanto antes, discutir as alternativas e avançar, bem no espírito do que foi colocado pelo Elvio. Isso está sendo praticado no México também. E o ERA é uma alternativa, é uma ferramenta para tentar trazer, vamos dizer, um auxílio, uma produtividade maior dentro desse processo. É um facilitador, se a gente pensar dessa forma, dentro do processo de discussão. É muito objetivo, é muito direto, ele pode dissipar desconfianças mútuas, será que aquele lado está de fato com alguma agenda escondida, se você coloca as pessoas numa mesa. E o ERA é só uma ferramenta de apoio à decisão, nossa esperança, a nossa expectativa é que ele sirva para esse propósito, para dissipar suas desconfianças, aumentar a produtividade e criar um diálogo. Estamos agora trabalhando no Gabão, um projeto em que o ERA está sendo utilizado para divisão de quedas, há um projeto que já está numa fase um pouco mais avançada, aliás, a própria EDF fez os estudos, e a questão lá é a questão de vazão ambiental. Qual vazão mantendo o rio, dado que é um projeto de transposição de águas. Então, a energia é gerada numa bacia receptora com desnível em relação à bacia doadora e qual vazão mínima a usar nos leva a diferentes alternativas de divisão de quedas. Então, estamos usando o ERA para dizer, a partir de cenários de vazões ecológicas, quais os melhores projetos e qual o potencial a ser utilizado em cada caso. E no Brasil, nós estamos agora com a ajuda da EPE e da TNC desenvolvendo um olhar para o Juruena, uma revisita ao Juruena. existem muitos dados já em função dos estudos anteriores e nós estamos usando essa informação no ERA. A nossa ideia, então, é também utilizar as informações que vieram dos estudos do ENA para tanto estudos de engenharia como estudos de trade-offs entre engenharia e meio ambiente. Qual é a questão principal? Só para trazer, eu sei que praticamente aqui eu estou chovendo no molhado e serei breve. Você tem um potencial hidroelétrico e aqui está um perfil de um rio representativo, você pode dividir o rio de diversas formas. se cada traço daqueles é um local candidato, eu posso dividir como alternativa A três projetos, o do meio é um pouco grande, eu posso dividir como alternativa B projetos menores, um grande, um pequeno, eu posso fazer um grande projeto e um menor nascer. Então tem múltiplas formas de fazer os aproveitamentos, cada uma dessas alternativas hipotéticas vai terá um índice benefício-custo, pode ser mais atraente ou menos atraente e terá um impacto ambiental maior ou menor e até social maior ou menor. Então o que nós pretendemos fazer no ERA é levar para dentro de um ambiente computacional essa questão, qual é a partição de quedas mais interessante considerando esses aspectos, ambiental, social e econômico, potencial econômico. O programa é organizado em três módulos principais. O principal módulo da esquerda seria a parte que tem a ver com geoprocessamento. Então, todas as técnicas de geoprocessamento que são bastante modernas e bastante avançadas entram no ERA como a partir de modelos digitais do terreno que muitas vezes são modelos públicos, gratuitos, disponibilizados pela NASA, agência norte-americana. Existem modelos de terreno para o mundo inteiro disponibilizados e nós podemos usar. Então nós partimos desses modelos de terreno, partimos de informações, de diversas camadas de informação e trabalhamos na base do geoprocessamento, definindo as áreas de drenagem, definindo a seleção dos melhores locais, estabelecendo curvas físicas, cota, área, volume, trazendo informações hidrológicas e regionalizando as vazões de alguns postos para os locais candidatos. Todas essas etapas e definindo todas as interferências. Então nós temos que colocar onde estão as estradas, onde estão as unidades de conservação, onde estão as terras indígenas, onde estão pontes, onde estão populações para dentro daquela primeira fase. E aí nós podemos simular com essa base de informação o que acontece se eu construir essa usina nesse local. Vou inundar 15 quilômetros de estrada, terei que remover aquela população, terei que comprar essa área, terei que suprir. A supressão vegetal será essa. Então nós podemos analisar todos os impactos, não só a energia e o custo e o benefício do projeto, mas os impactos de uma maneira bastante ágil. Isso é feito com aquelas informações e aquela etapa à esquerda. Na parte do meio, a parte da engenharia, nós basicamente integramos o manual do inventário da Eletrobras e expandimos esse manual do inventário para trazer bastante agilidade, vocês vão ver mais adiante, no processo de construção de usinas candidatas. Então nós lá, o que efetivamente é feito pelo ERA é simular a construção de uma usina num local de verdade, dimensionando cada estrutura, orçando, verificando volumes, escavação, concreto. Realmente nós simulamos a construção aplicando boas práticas de engenharia trazidas do manual do inventário para aquele local naquelas condições. Então essa parte da engenharia, como eu destaquei, existem aspectos, vamos dizer, eletromecânicos e de obras civis, mas existem também toda a parte que tem a ver com a etapa anterior dos impactos no entorno. A chamada conta 10. Ela está incorporada nessa dimensão aqui da engenharia. Por último, nós fazemos isso para pensarmos em diversos locais do Rio e para diferentes alturas de queda. Então são muitos projetos gerados de forma, vamos em automática, e isso nos dá um menu de alternativas. E aí um modelo de otimização, a partir daquele menu de alternativas, ele decide quais as melhores alternativas, que maximizem um benefício a ser avaliado. Então, fase de geoprocessamento, fase da engenharia e fase da otimização. As camadas de informação são as de sempre, precisamos de informações de topografia, hidrologia, geologia, de meio ambiente, como as áreas protegidas, as áreas de compensação. Por exemplo, na Madalena, no México também, nós temos já estudos prévios que destacam quais as unidades mais sensíveis, e lá, inundar um metro quadrado de uma área sensível, terá que ser compensado com x vezes aquele metro quadrado. Esse x varia quão raro ou quão frequente aquele bioma existe. Então, se você tiver um bioma muito ameaçado, cada metro quadrado dele terá que ser compensado até dez vezes aquele mesmo metro quadrado. Então, já é um trabalho prévio que serve de input para as tomadas de decisão e se transforma, no final das contas, em custos para um projeto naquele local. Então, já existe essa integração feita. Aspectos sociais, pessoas que precisam ser relocadas pelas obras, quanto que custa, aquisição de áreas e etc., de infraestrutura. Na parte da hidrologia, especificamente no caso do Brasil, nós integramos o ERA com o HidroWeb da ANA, da Agência Nacional de Águas. Então, a base de dados de vazão dos postos já é baixada automaticamente para a bacia de interesse e os locais candidatos, então, dentro do programa nós fazemos uma regionalização daquelas vazões da ANA, disponibilizadas pela ANA, para os locais de interesse. E, obviamente, base de dados de custos unitários para poder gerar os orçamentos. Aqui, um exemplo, uma bacia digital no Paraná, na bacia do Ivaí. O rio está ali, correndo no vale, onde pode ser visto na imagem à esquerda. Aqui, à direita, uma imagem de dentro do ERA, de uma das camadas que são os postos da ANA. Cada bola azul, são muitas bolas azuis, é uma estação fluviométrica e está integrada. E aqui, exemplificando, se eu tenho uma estação da ANA no local A e no local B, meu projeto está no X, no local X, a regionalização das vazões para esse local é feita automaticamente. A parte de engenharia, eu só vou dar uma pincelada, depois nós vamos demonstrar com o próprio software. Existe a parte de cálculo de diferentes projetos em cada local, depois nós temos uma parte de orçamentos e depois nós temos para as alternativas mais interessantes, já numa fase, vamos dizer, mais terminando, mais final do processo, nós podemos gerar desenhos tridimensionais com projetos de engenharia também de forma automática. Isso vai ser demonstrado na sequência. Na questão dos impactos ambientais e sociais, como eu mencionei, são precisas informações, aqui é um exemplo da Bolívia, que você precisa baixar, são chamados shapefiles, são os arquivos que têm as informações georreferenciadas, seja de infraestrutura, de onde estão as populações, vegetação, se as áreas são urbanas ou rurais, tudo isso vai influenciar, vai impactar nos custos dos projetos, isso tem que estar considerado dentro de cada projeto orçado e a parte do nosso processo. Áreas protegidas, terras indígenas, entre outros. Aqui é um exemplo, realmente é feita uma simulação, se eu construo um reservatório naquele local, com aquela altura, qual é a área inundada, quais tipos de impactos vão ser gerados, isso então é computado na chamada conta 10 e aparece como um custo. Um pouco da interface, a gente já vai entrar nela, diversas possibilidades de visualização, como eu mencionei, o processo parte por uma simulação da construção de um projeto no local, com o dimensionamento das estruturas seguindo o manual do inventário. Nós temos um desenho, vamos chamar, mais esquemático no próprio ambiente, aqui a gente está vendo a base. if, no próprio Road. Eles parecem o preço da instituição no mesmo Music Legenda Adriana Zanotto 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 Na parte da direita as ferramentas da Autodesk Autodesk é a empresa que produz o AutoCAD Tem os softwares de engenharia e arquitetura mais usados no mundo Então nós conversamos com eles, um software da PSR também para fazer otimização e seleção das usinas que vão constituir o inventário no final do processo Então o Era funciona bem, conversa com esses aplicativos, mas não depende deles, ele pode funcionar de forma independente Esse daqui é um slide que resume bem todo o processamento que o Era faz. É uma visão bem simplificada, mas resume de forma bem concisa todo o ciclo de processamento do Era. Então eu vou estar falando detalhadamente sobre o Era. Então eu vou falar sobre o Era. Então como o Era começa nessa primeira fase aqui que é a topografia. Você entra com o relevo da bacia que você quer e o Era começa a processar nessa fase aqui eixos e reservatórios. Eu vou mudar aqui do PowerPoint. O Era é um software que você instala normalmente aqui em qualquer computador. Está instalado aqui nesse laptop. Eu vou abrir aqui um caso que é o caso que a gente vai usar para demonstração, que é o caso do Gabão que o Rafael mencionou agora. Oi? Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Opa, eu vou passar para essa tela externa aqui. Isso aqui, vou passar para a tela externa. É. Não, não, aquele shift em tela externa, isso aqui. Aqui. Cadê o projeto? Esse aqui, vai o aqui, ó. Oi? Não, não, o pessoal, ele mudou o software, não tem nada a ver com o carro. Ele mostrou o software, fechou. Eu só vou passar para aqui. Vai lá. Ok, eu tenho que transferir para lá, só isso. Não, não. Eu transferi a imagem para cá. Não sei o que é. Eu... Qual é a sua apresentação primeira aí, para a gente ver o negócio? Não está aparecendo a área de trabalho. Não está aparecendo a área de trabalho. Tem que olhar para ali. Tá, tá, não tem problema. Bom, vou fazer tentando ver aqui pela tela, pela projeção. Vamos lá. Como eu estava dizendo, a gente vai fazer primeiro a parte da topografia. Essa daqui é a bacia do Gabão, que o Rafael mencionou agora há pouco na apresentação dele. Eu vou limpar um pouco a informação toda que está aqui, para a gente ver direitinho como é que ele começa. A primeira informação do ERA é a topografia. Então, você entra aqui com o relevo da sua bacia hidrográfica. Então, ele mostra aqui no mapa de alturas. Em verde, ele pinta as baixas altitudes. E nesse tom aqui, mais avermelhado, mais marrom, as altitudes maiores. Em seguida, qualquer tipo de terreno com a resolução que você tiver, ele pode ser importado aqui para dentro do ERA. Esse daqui é o terreno que foi gerado a partir dos dados da NASA, do SRTM. Se você tiver dados mais detalhados, com uma precisão maior, uma qualidade maior, você pode importar aqui também para fazer o seu estudo aqui dentro. A primeira coisa que você vai fazer é processar esse terreno. Então, se eu clicar aqui na parte de processamento do terreno, ele vai gerar a rede de drenagem aqui da bacia. Essa rede de drenagem precisa ser gerada aqui dentro, porque ela precisa estar consistente. Ela precisa casar com a topografia do terreno, do relevo que você tem aqui embaixo. Em seguida, você usa uma ferramenta para selecionar trechos. aqui e escolher qual é o subconjunto dos rios aqui que você vai querer estudar. Nesse caso daqui... Não estou enxergando direito. Aqui. No caso aqui, já está pré-selecionado aqui. Não estou enxergando aqui na minha tela. Pronto, vamos deixar isso aqui, a gente segue mais para frente. Em seguida, você vai selecionar locais para construir as suas usinas hidrelétricas. Então, o ERA tem algumas ferramentas para te ajudar aqui na topografia. Portografia, por exemplo, pode projetar curvas de nível. Aqui, eu selecionei curvas de nível de 10 em 10 metros. Essas curvas de nível podem ajudar a você escolher os locais que são mais fechados, para você construir seus reservatórios, as barragens. Você vai criando esses pontinhos amarelos aqui, que são os locais onde ele vai construir. Nós já temos aqui, nesse projeto, alguns locais já construídos. A gente pode usar um deles, qualquer... Esse aqui, por exemplo. Para começar a nossa construção dos reservatórios. Então, por exemplo. Essa aqui é a tela principal do sistema. Aqui, eu quero, por exemplo, vou projetar três reservatórios aqui, com barragens de 20 metros, 30 metros e 40 metros de altura. Ele coloca aqui os projetos que você quer fazer. Não vou calcular, mexer com vazões por enquanto. Vou só fazer a... Você tem uma série de informações aqui, de parâmetros que você pode dizer quando você vai construir seus projetos, mas o principal deles é a altura da barragem. Então, o que ele está fazendo agora aqui? Ele está buscando ângulos, a melhor angulação para você colocar o eixo das barragens. Ele está buscando as ombreiras, buscando minimizar a distância entre as ombreiras, escolhendo esse ângulo, e traçou os reservatórios todos. E calculou as propriedades dos reservatórios. Área, volumes. Aqui a gente já pode começar a visualizar os reservatórios. Onde é que está? Aqui. A gente já pode começar a visualizar aqui os reservatórios. Então, por exemplo. Eu mandei ele construir 20, 30 e 40 metros de altura. Aqui a gente vê o reservatório com barragem de 20 metros de altura, 30 metros de altura, um pouquinho maior. 40 metros maior ainda. Aqui a gente pode fazer uma visão comparativa dos três reservatórios que o ERA acabou de construir. Você tem aqui o nível da água, a cota máxima do reservatório, a área do reservatório. Aqui nós temos algumas outras informações, como o volume, por exemplo, de cada reservatório, em hectômetros cúbicos, 6, 21 e 48, o de 40 metros. Ele já traça para você as curvas de cota-área, cota-volume. Agora, o que a gente tem até agora, por enquanto, simplesmente uma barragem e um reservatório. A gente não tem uma hidrelétrica ainda. Antes da gente passar para a hidrelétrica, eu queria... Eu queria só falar da segunda caixinha, que é uma caixinha dos impactos. A gente já pode, nesse momento, mesmo não estando falando de usinas hidrelétricas, estamos falando apenas de barragens com reservatórios, a gente já pode começar a falar de impactos da construção desses reservatórios. A ideia do ERA é a seguinte, você pode importar para dentro do sistema qualquer mapa que você tenha. Eu tenho mapa de setores censitários, tenho mapa de vegetação, de uso do solo, de reserva indígena, reserva ambiental, tudo que você tiver, você pode importar para dentro do ERA e indicar para o ERA formas de calcular métricas de impactos em cima desses mapas. Então, por exemplo, se eu tenho áreas de preservação, eu quero dar um peso para cada tipo de área de preservação ambiental que você tem, e você indica para o ERA, ele te disponibiliza algumas formas de você calcular. Bom, deu algum probleminha aqui que ele não mostrou tudo, mas você tem três formas, basicamente, que o ERA te dá para calcular esses impactos. Valor absoluto, por exemplo, quando você tem setores censitários, você tem um mapa onde você tem regiões e para cada regiãozinha, cada setor censitário, você tem o número de habitantes. Então, você vai usar o valor absoluto. Às vezes, você tem dados de densidade, você tem, por exemplo, volume de vegetação. Tem tantas toneladas por quilômetro quadrado. Então, você vai escolher a densidade. Às vezes, você tem categoria, tem áreas de preservação de cinco tipos diferentes, tipo um, dois, três, quatro, cinco. Então, você pode dar um peso para cada um desses tipos, importar para dentro do ERA, e o ERA vai calcular as interseções dos reservatórios com esses mapas todos que você importou para dentro. E vai usar os pesos e as métricas que você definiu para quantificar o impacto. E impacto aqui, a gente está falando tanto de impacto social como impacto ambiental. Então, essas informações, se a gente voltar aqui no nosso fluxograma, a gente está falando dessa caixinha daqui de métricas de impacto. Essa quantificação do impacto, ela é usada na engenharia para complementar o orçamento, a nossa famosa conta 10, quantidade de pessoas que você teria que realocar, volume de vegetação para supressão vegetal, quilômetros de rodovias ou ferrovias alagados, etc. E, obviamente, a parte ambiental. Você tem toda a métrica de impacto aqui, todas as métricas calculadas aqui para você fazer a análise do impacto ambiental. Aqui dentro do sistema, aqui na base do Gabão, nós temos já alguns desses mapas já importados. Por exemplo, esse daqui é um mapa de áreas intactas, florestas nativas ainda, que não foram... Vou botar um verde mais escuro, para ficar melhor de visualizar. E um outro exemplo aqui são as concessões florestais. Eles têm aqui uma... Eles têm três tipos de concessão para exploração de madeira. Se eu estou enxergando direito, é esse daqui. Então, esse daqui é um tipo de mapa categorizado, onde você tem três cores diferentes para três tipos diferentes de concessão para exploração de madeira. Então, naquele nosso reservatório, por exemplo, a gente já vê aqui que o de 40 metros, ele atinge aqui uma parte da floresta nativa e atinge aqui uma parte dessa concessão azulzinha, que é essa daqui. São cinco letras, se não me engano, aqui. Então, eu vou pedir agora para o ERA calcular, desses três projetos que eu construí aqui, o impacto deles. Eu vou pedir para ele calcular não as vazões, mas as métricas de impacto. Então, o que ele está fazendo? Ele está calculando para todas aquelas barras, a de 20, a de 30, a de 40 metros, a interseção dos reservatórios com cada uma dessas áreas aqui. Nesse caso, essas métricas foram definidas em quilômetros quadrados. É uma conta que ele faz, o resultado dessa conta vai ser a quantidade de quilômetros quadrados das áreas de floresta e das concessões atingidas. Mas não precisa ser. Você pode definir a métrica em qualquer tipo de unidade. A sua métrica pode ser número de habitantes afetados, pode ser toneladas de vegetação. Você que configura, quando você constrói essas métricas, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui rapidinho. essa métrica daqui, por exemplo. Você define unidades, quilômetros quadrados, você define qual é o atributo do seu mapa, você define uma tabelinha aqui de valores, no caso, é simplesmente um fator de conversão para quilômetros quadrados. Uma vez que ele já calculou, você pode ver aqui, na parte de dados de reservatório, ele calculou todas as métricas de impacto aqui que foram definidas para esse projeto. Aqui a gente já tem... Deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui provavelmente é aquela concessão para exploração de madeira, azulzinha que a gente viu. 0,25 quilômetros quadrados para barragem de 20 metros, 0,74 para de 30 e 1,15 para de 40. E a verdinha, que são as florestas nativas. 0,52 para de 20 metros, 1,2 para de 30 e 2,18 para de 40. Então, essas métricas, elas vão se tornar depois valores para o cálculo do orçamento e restrições para a última fase, a última caixinha aqui do nosso processamento, que é a parte de seleção. Você pode gerar restrições em cima dessas métricas. Você pode gerar, por exemplo, eu quero um inventário que não vai afetar mais do que 20 quilômetros quadrados de floresta nativa, por exemplo. E aí o nosso otimizador vai ter essa preocupação de selecionar usinas hidrelétricas de forma a não exceder esses limites, os limites do que seja aceitável. Então, ainda aqui na parte de topografia, eu vou mostrar aqui um caso de um arranjo em derivação. Deixa eu ver. Eu vou pegar aqui uma dessas nossas barragens. Pegar de 40 metros, fazer uma queda maior. E vou definir também uma... Eu vou adicionar mais 40 metros de queda à jusante da barragem, num arranjo em derivação. Então, esse projeto vai ficar com uma barragem de 40 metros, mais uma queda total de 80 metros. Esses 40 metros adicionais vão ser um desvio por canal ou por túnel do rio e ele vai gerar um trecho de vazão reduzida. Deixa eu ver se eu estou clicando tudo certinho aqui. Ok. Então, o que ele está fazendo? Ele está projetando também... Já projetou. A gente vem aqui. Ele projetou a queda de 40 metros. Um outro caso interessante, que o Rafael até comentou, eu vou passar rapidamente por ele, é o caso da transposição. Deixa eu desligar isso aqui para a gente poder enxergar melhor. A usina de transposição é essa daqui, Negomedim. Onde você tem vários... Isso daqui é uma coisa que... Sim, o ERA permite você projetar várias hidrelétricas no mesmo local. Porque aqui a gente não está falando ainda... Aqui não é o inventário ainda. Aqui a gente está explorando todo o espaço de possibilidades. Então, por exemplo, o ERA, se eu quiser construir uma usina aqui no meio do reservatório dessa outra, ele vai deixar eu construir. Porque, justamente, a gente está explorando todo o espaço de possibilidades que a gente tem. Depois, na seleção, ele vai considerar essas restrições. Por exemplo, ele nunca vai construir essas duas aqui juntas. Ele vai construir, no máximo, uma delas. Nesse caso daqui, nós temos várias usinas sem transposição e uma com transposição. Ah, descobriu por que ele não está. Tenho que mostrar aqui. Esse trecho que ele bota pontilhado aqui é a parte do arranjo em derivação. É a parte da queda que é aproveitada no turbinamento que fica ajusante da barragem. Naquela outra usina que a gente construiu aqui, ele mostra aqui o trecho de vazão reduzida. Até chegar aqui embaixo no ponto de restituição. Então, se eu construir uma usina aqui, ele vai desviar a água até aqui. Bom, agora que a gente já tem a parte da topografia, antes de a gente começar a ir para a engenharia, como é construir a hidrelétrica propriamente dita, tem ainda uma parte da hidrologia. A hidrologia é o seguinte, você precisa entrar no ERA com essas informações desses pontinhos, desses triângulos azuis aqui, que são os postos de vazão, onde você tem os pontos onde a vazão histórica é conhecida. Então, você precisa fornecer para o ERA duas tabelas de dados. Essa daqui, a principal, são as vazões médias mensais históricas daquele posto, medidas aqui ao longo, uma linha para cada ano. E para cada ano, ele precisa também da vazão máxima naquele ano. Por exemplo, no ano de 2000, teve uma vazão máxima aqui de 240 e alguma coisa. Essas vazões máximas são importantes para estimar as vazões máximas recorrentes. Depois, na parte da engenharia, a gente vai ver mais detalhes para o que é isso aqui. Você, colocando aqui alguns pontos de vazão na bacia, o ERA já é capaz de estimar vazões em qualquer lugar aqui da nossa rede de drenagem. Você tem uma ferramenta aqui de informações hidrológicas. Eu posso ver, por exemplo, naquele ponto onde eu projetei as barragens, as vazões estimadas para aquele local. Ele tem um modelo baseado em... Ele faz algumas interpolações, calcula área de drenagens. É um modelo um pouquinho complicado, acho que não vale a pena a gente entrar, mas ele calcula para qualquer ponto isso daqui. As vazões médias mensais daquele ponto, você enxerga aqui as características gerais daquele local, época seca, onde é que tem as maiores vazões. Dá uma ideia também do volume das vazões médias. Ele desenha aqui para você o perfil do rio e aqui das margens, para você ver se tem uma margem que está subindo mais ou menos. E ele calcula para você a curva-chave, que é como que aquele rio varia de nível em função da vazão. É uma função, e essa função vai ser usada também mais para frente quando a gente falar da engenharia. Ele calcula também máximas recorrentes. Isso é importantíssimo para dimensionar a hidrelétrica. Por exemplo, máxima recorrente de 50 anos, de 100 anos e de 10 mil anos. A de 10 mil anos, por exemplo, é usada para dimensionar os vertedouros. A partir daquelas vazões máximas, ele estima aqui, com uma margem de segurança, a vazão que o vertedouro precisa ser capaz de aguentar. Calcula também a área de drenagem e algumas outras informações. Tem algumas outras informações adicionais. Por exemplo, essa ferramenta aqui, ela ajuda você a visualizar a área de drenagem. Você clica em um ponto qualquer do mapa, ele traça a área de drenagem, desenha aqui no mapa para você ver, e calcula a área toda de drenagem daquele ponto ali da sua rede. Vou pegar um ponto pequenininho aqui. Algumas outras ferramentas auxiliares. Você tem a ferramenta do perfil. Por exemplo, nesse eixo daqui, a gente já tem alguns reservatórios desenhados. Então, eu posso selecionar aqui um trecho, desde aqui de baixo até aqui em cima, depois desse último reservatório, e pedir para ele traçar o perfil longitudinal. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando esse trecho e jogando num... aqui, num gráfico de perfil longitudinal. O vermelhinho é o relevo. Você vê que a elevação vai diminuindo à medida que o rio caminha. O azul é o gráfico das vazões. Você vê que ele dá uns saltos aqui quando chegam os afluentes. E ele desenha também a sua divisão de quedas. Essa daqui, por exemplo, é uma usina com arranjo de derivação. Então, ele desenha o arranjo de derivação aqui embaixo e a barragem... Aqui, por exemplo, a barragem ele desenha para cima e para a esquerda. Aí o arranjo de derivação, você vê o trecho de... a faixa de elevação que esse projeto ocupa. E aqui embaixo é um gráfico de declividade. Onde que são os trechos de maior declividade e declividade mais baixa. Uma outra ferramenta interessante, essa daqui, para eu fazer a transposição. Por exemplo, quando eu fiz esse projeto aqui de transposição de Negomedim, você pode pegar essa ferramenta, clicar num projeto qualquer. Se eu quiser fazer uma transposição a partir desse ponto, eu clico nesse projeto e escolho um ponto aqui para onde vai ser a restituição da transposição. À medida que eu vou passeando aqui, ele vai me mostrando a diferença de... a queda que eu vou ter nesse trecho aqui. Então, por exemplo, esse trecho aqui está... 180 e poucos metros abaixo da minha bolinha amarela aqui. E aí ele me leva para cá para eu criar a hidrelétrica. Então, em resumo, até agora a gente viu essas três primeiras caixinhas. A gente está preparando a base para construir as hidrelétricas. A gente já tem tudo preparado aqui. As métricas de impacto, todos os mapas que você quer considerar, todos os tipos de impacto que você quer considerar, a hidrologia, as vazões já estão calculadas, e a topografia. Agora a gente vai começar a construir, de fato, as hidrelétricas. Primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a potência e vazão turbinada. Então, aqui, vamos pegar esse nosso exemplo mesmo, aquelas três usinas que eu defini, de 20, 30, 40 metros. Vou simplesmente pedir para ele calcular vazões e potência, e vou usar um fator de capacidade de 0,55. Aqui você pode tanto definir a potência, eu posso definir isso, aqui vai ser uma usina de 100 megawatts, ou posso definir o fator de capacidade. Eu posso definir aqui em cima o fator de capacidade, que ele vai usar para todas elas aqui. No caso, eu vou usar o mesmo fator de capacidade para todas elas, mas eu posso... Se eu definir a potência, ele vai calcular a vazão em função da potência, e o fator de capacidade também. Se eu definir o fator de capacidade, ele faz o caminho inverso, calcula a vazão turbinada e depois calcula a potência. Então, simplesmente pedi para ele calcular as vazões, calculou. Quando eu venho aqui nas propriedades do projeto, aqui eu tenho a minha queda de 20 metros, a de 30 metros e a de 40 metros. Reparem aqui que ele já calculou a potência de cada usina, 16, 24 e 66 megawatts. Essa daqui ficou maior porque, na verdade, a queda dela é de 80 metros, porque eu criei 40 metros aqui em derivação. Produção anual, estimada para a usina. E a vazão turbinada. Como eu usei o mesmo fator de capacidade no mesmo local, é a mesma vazão turbinada para todas elas. E agora que vem a parte da engenharia mesmo, que é, ao meu ver, a grande mágica do ERA. Acho que essa é a funcionalidade principal aqui. E foi a funcionalidade que deu o maior volume de trabalho para ele. Um trabalho imenso aqui nos últimos anos para conseguir fazer isso aqui. Então, eu vou pedir para ele construir usinas hidrelétricas para essas três barragens que eu construí. Como é que o ERA constrói usinas hidrelétricas? Ele tem uma base de dados com mais de 150 tipos de usinas. Nesses tipos você tem tudo que é tipo de vertedouro, de barragem, barragem de concreto, terra, enrocamento, vertedouro com bacia de dissipação, com salto de esqui, vertedouro de encosta, tudo que é tipo de turbina, Francis, horizontal, vertical, Bulbo, Kaplan, Pelton. E tipos de desvio também para a fase de construção. Desvio por túnel, por galeria, desvio em duas fases, com ensecadeira longitudinal. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele já fez até. Ele está pegando toda essa base de tipos de hidrelétrica, esses mais de 150 tipos, está vendo desses tipos quais que se aplicam a esses locais, quais que se aplicam a cada uma das barragens, e está projetando as barragens. Ele está pegando a hidrelétrica e está construindo a hidrelétrica com as características topográficas daquele local. Então, por exemplo, ele está considerando toda a extensão do eixo de barragem, está projetando a saia de barragem, a área de projeção das barragens todas, das ensecadeiras, de todas as estruturas. Está calculando volumes, qual volume de concreto você precisa para construir essa hidrelétrica, volume de terra, volume de enrocamento. Está calculando escavação, escavação em solo, escavação em rocha. Está considerando as métricas de impacto, e está gerando um orçamento final. Esse orçamento tem toda uma lógica aqui definida, considerando o balanço de materiais, inclusive. Você vai ter uma escavação em solo. Você aproveita já a terra para fazer uma ensecadeira, alguma coisa assim. E de todos esses modelos que ele conseguiu construir, como ele já fez o orçamento completo para todos eles, ele pega o orçamento mais barato. Então, para cada uma das quedas, você vai ter aqui, eu vou pedir para ele desenhar agora as hidrelétricas que ele projetou. E a gente vê aqui. Essa daqui, por exemplo, é a hidrelétrica com arranjo de derivação. Ele escolheu fazer arranjo de derivação por canal. Ele achou mais barato do que fazer um arranjo de derivação por túnel, ou não conseguiu fazer o túnel por algum motivo. Não conseguiu cobertura de rocha, alguma coisa assim. A gente vê aqui uma barragem de concreto, provavelmente um vertedouro livre aqui em cima. Aqui ele te diz todas as características do projeto. Vou só dar uma pequena visão aqui do que ele fez. Ele projetou para todos os tipos de hidrelétrica que ele considerou construir naquele local. Ele preencheu todas as planilhas do manual do inventário e mais algumas planilhas adicionais que a gente tem. Por exemplo, essa daqui, uma planilha de quantitativos. Eu pedi para ele me mostrar a planilha de quantitativos dessa usina que ele acabou de construir aqui. Todos os volumes aqui. Extensão do eixo do barramento, volume de escavação em solo do vertedouro, volume de escavação em rocha do vertedouro, todas as variáveis dos quantitativos daquela usina aqui. Para cada usina, ele tem mais de... No total, são mais de 4 mil ou 5 mil variáveis que ele tem que considerar para cada tipo de usina. E é impressionante a capacidade que a gente tem nos computadores de hoje. Ele consegue pegar uma usina, colocar nesse local e calcular o orçamento para ela em um ou dois segundos. Para considerar toda a variedade de tipos de usina e selecionar a melhor usina, ele consegue fazer em 20 ou 30 segundos para cada barragem que você construiu. Então, essa capacidade é a nossa aposta que vai fazer toda a diferença aqui, vai viabilizar uma nova forma de fazer o inventário. Eu não vou me alongar muito mais aqui na parte de engenharia, porque a gente tem uma sessão aqui depois, o Rodolfo e o Tarcísio vão apresentar uma sessão mais detalhada aqui da engenharia. Aqui do meio ambiente a gente também tem uma sessão aqui especial para isso, e o inventário também, o Rafael vai falar ao final. Mas essa capacidade de você gerar, projetar uma hidrelétrica em menos de um minuto, você viabiliza uma outra forma de fazer o orçamento, que é o seguinte, você projeta milhares de hidrelétricas, pode fazer 2 mil, 5 mil hidrelétricas na sua bacia, e deixar para selecionar elas depois, em uma fase posterior, rodando algoritmos, considerando os impactos, e caso ele gere um inventário que você, que seja inaceitável, que gere algum impacto que seja inaceitável, você simplesmente refaz o inventário, você consegue de forma muito rápida refazer o inventário. Tem um outro slide aqui, que isso já está funcionando também, que é a computação em nuvem distribuída. O que é a nuvem? A nuvem é basicamente, algumas empresas grandes, tipo o Amazon, elas têm uns data centers enormes, gigantescos, e você pode alugar computadores nesse data center. Então você pode falar que, olha, eu quero 50 computadores durante 2 horas. Então o ARA é capaz de fazer toda essa parte, de construção de reservatório, calcular o impacto, as métricas de impacto desse reservatório, e projetar as usinas, projetar a engenharia das usinas, tudo isso de forma distribuída. Então ele consegue projetar, fazer o inventário inteiro em 2 horas. Tá, tá, o tempo está acabando, eu queria só mostrar mais uma coisinha aqui, que é a parte final, que é o inventário, a seleção das hidrelétricas. Então aqui, por exemplo, você tem, eu defini dois inventários aqui, I1 e I2. Deixa eu sair um pouquinho, afastar um pouquinho mais. Você pode definir os seus inventários manualmente, aqui você tem I1 e o I2. Você vê que quando eu mudo do I1 para o I2, ele muda a seleção das hidrelétricas que aparecem no inventário. E aí você tem uma ferramenta comparativa que mostra a comparação dos dois. A potência total que você está construindo em cada um dos inventários, o custo total de todas as usinas do inventário somadas, área total alagada, todas aquelas métricas de impacto somadas de todas as usinas que compõem aquele inventário. E aqui você pode fazer uma análise comparativa. Nesse caso aqui tem dois, só casos de demonstração, mas você pode fazer 20 inventários diferentes. E você pode, ao longo do processo, ir mudando. Você faz o inventário que tenta otimizar o seu custo, por exemplo. Aí descobre que teve algum impacto ambiental que é inaceitável. Você coloca essa restrição no sistema, manda ele gerar o inventário inteiro de novo, aí o inventário vai ter que obedecer aquela restrição, você vai colocando o inventário do lado do outro. Inclusive você pode comparar. Para eu obedecer determinada restrição, esse daqui que eu tinha um impacto de 3.8, agora eu tenho impacto de zero, qual é o custo que isso tem? Você pode fazer esse tipo de comparação. Qual a potência instalada que você perdeu ou qual o aumento de custo que você teve? Acho que a última coisa aqui que eu poderia mostrar é a exportação aqui do inventário para o... o Google, o Google Earth, que eu acho que... Eles não vão mais falar mais para frente. Ele cria em tempo real aqui o... Ele pega o seu inventário, você pode inclusive escolher na hora e mandar ele gerar, ele gera aqui no Google Earth as áreas alagadas para você. Você consegue visualizar aqui se você está alagando alguma comunidade, alguma coisa assim. Aqui no Earth você também pode, existe a possibilidade também de você colocar o... o Google como pano de fundo, em vez do... imagem de satélite, em vez do mapa de topografia. bom, era isso, concluindo... concluindo, a rapidez que eu era dar nesse projeto aqui, e o barateamento de você projetar as usinas pode trazer essa comunicação que todos os palestrantes aqui estão falando. assim, isso é a nossa aposta, que isso vai poder ajudar muito, como? Justamente você fazendo um inventário preliminar, discutindo esse inventário preliminar, aí você já tem todas as ferramentas de visualização para estar discutindo com todo mundo, com órgãos ambientais, com FUNAI, enfim, com todos os órgãos envolvidos, e refazendo, fazendo ciclos, refazendo, como ficou muito barato você refazer o inventário, você faz toda essa conversa em ciclos de inventário, você vai evoluindo o seu inventário ao longo do tempo. Bom, é isso, já estourei meu tempo aqui, acredito que agora a gente vai ter um intervalo, depois do intervalo, o Rodolfo e o Tarcísio vão entrar aqui na parte de engenharia e mostrar ela em mais detalhes. Obrigado. Bem, senhoras e senhores, faremos um breve intervalo, durante o qual será servido um café, e solicitamos a gentileza de retornarem pontualmente às 11 horas e 10 minutos. Senhoras e senhores, pedimos a gentileza de retomarem os seus assentos, para que possamos, então, retomar também as nossas atividades. Obrigado. Obrigado. Pedimos ainda que ao retornarem, que recoloquem os aparelhos celulares no modo silencioso ou desligado. Pedimos mais uma vez que por gentileza retomem os seus lugares para que possamos recomeçar as atividades. E nós queremos frisar ainda que o espaço para as perguntas fica pelos canais WhatsApp e também por e-mail. No WhatsApp o número é o ddd61-99224-9684. WhatsApp é 99224-9684-DDD61. E ressaltamos ainda que a equipe que estará fazendo a apresentação também estará à tarde para tirar qualquer dúvidas. Então nós temos ainda a equipe presente e temos ainda os canais de perguntas que ficam pelo WhatsApp e pelo e-mail. O WhatsApp é o 99224-9684. E dando continuidade à apresentação do projeto Pesquisa e Desenvolvimento ERA, convidamos agora os senhores Luiz Rodolfo e Tarcísio Castro, da PSR, e os senhores André Granville, e também Denise Garcia, da TNC, e o senhor Rafael Kelman, da PSR, para fazerem o uso da palavra. Bom dia a todos. Eu sou o Rodolfo, responsável pelo módulo de engenharia e de todo o diálogo com o Marcelo no desenvolvimento do projeto. Tarcísio Castro, eu trabalho com o Rodolfo e o Marcelo no desenvolvimento das ferramentas de engenharia e de meio ambiente com a TNC. A gente vai fazer a apresentação agora da parte mais detalhe do dimensionamento de engenharia e dos aspectos ambientais que a gente desenvolveu com a TNC. Bem, a gente tem uma quantidade bastante grande de slides, mas a maioria deles é para registro. A gente vai se ater apenas àqueles que têm mais relação com o objetivo do workshop. Esses primeiros slides são um resumo do que o Marcelo apresentou anteriormente. Então, vamos passar mais rapidamente. A gente mostra a seleção de locais, candidatos, como se faz uma seleção de quedas, tanto para usinas ao pé da barragem, como usinas em derivação, inclusive considerando transposição. Como o ERA seleciona um eixo, cria reservatórios, fornece as informações básicas desse reservatório na forma de curvas cota-área e cota-volume. E aquela que eu considero a principal tela do ERA na informação dos dados básicos, como que a gente insere as características energéticas para o desenvolvimento do inventário. Aqui vale a pena citar que o fator de capacidade pode ser único para todas as alternativas, ou a gente pode usar ele para uma mesma alternativa de queda a diversos fatores de capacidade. Isso permite também que a gente faça estudos de motorização já na fase de inventário. Nessa mesma tela, a gente tem outra forma de informar as vazões de projeto, do vertedor ou do desvio de primeira e segunda fase. Ou a gente deixa o ERA calculando sozinho, a partir das informações dos postos, ou a gente insere manualmente para cada uma das estruturas a vazão que a gente tenha calculado de alguma outra forma. Da mesma forma, para as vazões ecológicas, a gente pode entrar com hidrogramas. Também, por uma mesma alternativa, a gente pode criar diversos hidrogramas para ter cenários diferentes, para serem colocados em discussão ao longo de todo o processo de inventário. Com relação à geologia, o ERA já lê duas camadas diferentes do terreno, então é possível já ele identificar o nível do terreno e um topo rochoso. Da mesma forma que o inventário, a gente insere espessuras médias de solo. Essas espessuras médias, da forma que está hoje, elas estão divididas em margem direita, margem esquerda e leito do rio. E isso ajuda a gente no cálculo de volumes. Outra funcionalidade na parte de geologia, o usuário pode definir com a ajuda de um profissional a qualidade da rocha e relacionar a qualidade da rocha a um determinado tipo de revestimento de túneis, sejam eles de desvio ou de adução. Bem, a base de todo o nosso projeto é o manual de inventário. Ele é a referência para todo o dimensionamento que a gente faz nas obras de engenharia. A gente apenas deu uma organização diferente a essas planilhas, mas as planilhas dentro dos arquivos são exatamente aquelas que todos já conhecem do manual de inventário. Aqui um rápido exemplo. A gente tem um circuito de adução num arranjo ao pé da barragem com turbina capa. Então, nesse arquivo, a gente tem as planilhas de tomada d'água, conduto forçado, casa de força, canal de fuga, integradas e conversando entre si. A grande vantagem da gente manter o Excel nessa estrutura do ERA é a flexibilidade e a transparência. As planilhas do Excel podem ser acessadas a qualquer momento. E, da mesma forma, o ERA, a conversa do ERA com o Excel, ela se dá em cada arquivo numa única aba. Essa aba tem variáveis de entrada e variáveis de saída. Então, é possível, por exemplo, se a gente for aplicar o ERA em qualquer lugar do mundo, onde se exija uma metodologia diferente ou algum profissional queira mudar alguns critérios, a gente pode trocar essas planilhas do manual por outra. E o ERA, para o ERA não faz diferença alguma, porque ele apenas vai ler as variáveis de entrada, vai preencher as variáveis de entrada, perdão, e vai ler as de saída e processá-las junto com o terreno. Bem, dentro desse processo, foi importante criar uma padronização para as variáveis. A gente procurou simplificar ao máximo e torná-las auto-explicativas. A gente tem duas aqui. Elevação da crista da barragem e o número total de geradores na casa de força. Sobre a integração, eu já comecei a falar anteriormente. Eu já tinha dado o exemplo do arranjo com capa. Em relação ao arranjo geral e a integração das demais planilhas, vertedouro, circuito de redução, barragem e desvio, quem faz é o ERA. Ele faz através de um workflow que não define de uma única vez o layout. E da mesma forma, ele não passa uma única vez por cada planilha. Ele pode passar diversas vezes por aquelas planilhas. Aquilo que a gente vê ocorrendo em 30 segundos, ele não está simplesmente desmencionando uma única vez. Ele calcula um layout preliminar, para ter umas primeiras informações básicas sobre largura e extensão do vertedouro, por exemplo, para colocar essa área, esse quadrado, ou esse retângulo, sobre o terreno, buscar a informação da elevação no terreno, dimensionar o vertedouro de forma definitiva, criar um novo layout. Ele volta para as planilhas para dimensionar o desvio à casa de força, só aí ele nos dá um layout final, e a partir desse layout final é que ele calcula os volumes e os custos de cada alternativa. O Marcelo já falou da curva-chave. Ela permite que a gente defina de forma automática os níveis d'água de projeto, sem a interferência do usuário. A planilha lê diretamente a equação da curva-chave. O conceito de arranjo geral de usinas hidrelétricas, no ERA ele foi dividido em duas partes. A primeira a gente chamou de template, que são os conjuntos de estruturas disponíveis. Por exemplo, a gente pode ter uma casa de força com turbina bulbo, por consequência o circuito é compacto, o desvio, no caso da bulbo, a gente só admitiu desvio em duas fases sem adufos, por se tratar de uma usina de baixa queda, o vertedouro controlado com bacia, mas a gente pode ter as três alternativas de barragem, concreto, terra e enrocamento. Aqui um outro exemplo com pelton. Então é pelton com circuito longo com túnel, galeria de desvio, vertedouro livre com bacia, e a barragem apenas de concreto nesse caso. Disso, a gente tira 63 alternativas, que são combinadas com layout. O layout é a disposição dessas estruturas que a gente selecionou no template ao longo do eixo de barramento. Então a gente pode colocar tomada d'água e vertedouro na margem direita, tomada d'água e vertedouro na margem esquerda, um na margem esquerda, outro na margem direita, e essas alternativas dão um total de 16 alternativas que combinadas com os templates totalizam 162 combinações. Essas combinações, claro, elas não são rodadas para todos os casos. A gente cria filtros para não perder tempo de processamento com a simulação de alternativas que sejam tecnicamente inviáveis. Então aqui é um exemplo simples com filtro relacionado à queda bruta da barragem. Aqui são os exemplos de arranjo. O Marcelo já fez uma simulação ao vivo com ela. A gente vai pular essa demonstração e fazer uma única demonstração mais à frente. Com relação ao cálculo de volumes, é importante a gente destacar porque foi o que a gente tirou, vamos dizer assim, das planilhas do manual de inventário. O ERA, dentro do modelo, ele é capaz de calcular volumes de corte aterro por integração numérica. E as estruturas de concreto, que tem uma geometria mais complexa, a gente reuniu todas elas numa única planilha, incluindo as casas de força que originalmente não são calculadas pelo manual de inventário, como, por exemplo, a Pelton e a França Horizontal. O ERA também calcula, determina uma equação para a ogiva do vertedouro, isso também é uma novidade em relação ao manual, e usa essa informação para calcular o quantitativo. O quantitativo do vertedouro é realizado em parte pelo próprio ERA e a gente também faz o balançamento de materiais como o Marcelo já tinha citado. Então, esses dois slides eu vou passar mais rápido, que são detalhes de engenharia para registro em relação a essa forma de calcular os quantitativos. Aqui são as... O cálculo de balançamentos materiais, ele não está na planilha de quantitativos, ele já está diretamente na planilha de orçamento. Nessa planilha de orçamento, a gente usa o sistema de contas do manual de inventário, então, está dentro do que a gente está acostumado a trabalhar. O custo de obras civis é calculado com base nas informações de volume calculadas pelo ERA e na planilha para as estruturas de concreto. E o custo de equipamentos, a gente usa os gráficos do manual de inventário mesmo, que estão cada um em sua planilha respectiva, mas a gente acredita que esse seja um ponto que a gente pode aprimorar mais para frente, inclusive, utilizando, voltando a utilizar o cálculo de peso para a determinação dos custos, que facilita, inclusive, a aplicação dessas planilhas, facilitaria, a aplicação dessas planilhas fora do Brasil. E aqui um modelinho da conta 10, também os valores preenchidos pelo ERA dentro do orçamento. Agora a gente vai tentar fazer aqui uma demonstração. eu vou sair do exemplo anterior. Eu vou abrir a bacia do Madalena, que o Rafael citou que foi estudada pela PSR junto com a TNC. Eu selecionei um trecho pequeno. para que a simulação fique mais rápida, para a gente não perder muito tempo. O que eu vou fazer aqui de diferente do Marcelo é gravar as planilhas de custo e de dimensionamento. Estou selecionando essa caixinha para ele gravar. vou pedir para ele construir apenas o projeto que a gente está visualizando aqui na interface do ERA. E vou selecionar um conjunto de template layout para ele fazer. Eu abri a caixinha aqui do Excel para vocês verem ele preenchendo os valores. e o ERA vai gravando essa planilha naquela pasta que a gente selecionou. Todas as planilhas. abri uma delas uma de orçamento à esquerda que a gente tem as variáveis de entrada e à direita da tela a saída. Aqui também obedecendo a codificação está obedecendo o sistema de contas da planilha do manual de inventário. Vou voltar aqui para a apresentação para falar da modelagem de arranjos em 3D. Essa modelagem só é feita ao final do processo para a alternativa selecionada. Ainda não é possível usar essa modelagem inclusive o cálculo de volumes que é possível a partir dessa modelagem dentro do processamento daquelas milhares de alternativas que a gente consegue fazer. Aqui é só para ter uma ideia da estrutura do Revit que é o programa onde a gente modela as estruturas. E aqui a gente vai mostrar rapidamente alguns modelos antes do Marcelo fazer uma uma apresentação mais completa usando os próprios programas da Autodesk. Aqui é uma lista das estruturas que a gente desenvolveu. Aqui a gente tem modelos de barragens e muros. Aqui o maior desafio foi o muro de abraço. Aqui a gente tem algumas casas de força e o bloco da tomada d'água já com conduto forçado. Esse bloco de tomada d'água ele o encaixe entre a tomada d'água e a casa de força é feito pelo Dynamo que é o ambiente de programação do Revit do próprio Revit. Mais modelos de casa de força. Aqui os vertedouros primeiro com a bacia de dissipação com salto de esquia e um vertedouro livre. Quem faz quem une essas peças multiplica a quantidade de tomadas d'água de vão de tomadas d'água e vão de vertedouro também é o Dynamo e a gente obtém algo parecido com isso. E agora eu vou chamar o Marcelo para mostrar como é que o ERA leva as informações modeladas pelo Revit para o terreno que é usando o programa InfraWorks também da Autodesk. Bom, a gente tem aqui uma lista dos programas que a gente escolheu na área de engenharia para serem parceiros do ERA. Aqui, todos os programas da Autodesk. O Revit ele é uma espécie de um sucessor do AutoCAD em 3D. Ele permite então ele permite que você projete a hidrelétrica diretamente em 3D. E é um software também mais é um software também mais mais novo que o AutoCAD então ele já vem. De novo a gente está com essa questão aqui. Cadê o rapaz aqui da da TI? Pronto, pronto. Consegui. Tá bom. Recomeçando aqui. O Revit ele é um sucessor 3D do AutoCAD. Então já está começando a ser muito adotado pelos escritórios de arquitetura e tal e na parte de engenharia também. E ele é um software também mais novo que o AutoCAD. Então ele já vem, ele já traz dentro dele um ambiente de programação. ou seja, você pode escrever um programa para construir o seu modelo. Então o que a gente faz aqui no Era? O Era ele tem uma opção aqui que você exporta determinados arquivos do... Enfim, contendo todas as informações da engenharia aqui do projeto. Esses arquivos, a gente tem uma... um exemplo aqui. Ele vem com todas aquelas variáveis do manual do inventário, vem com a posição do eixo de cada uma das estruturas, é um monte de informações, uma série de informações aqui, são mais de 500 variáveis que ele exporta. E esse programinha aqui no Revit, ele lê essas variáveis. Aqui, só para mostrar um modelo antes da gente construir, vou pegar por exemplo uma casa de força aqui, uma Francis vertical. Esse daqui é um bloco da casa de força só. Vou colocar ele aqui e vou mexer em alguns parâmetros só para vocês terem uma ideia mais concreta do que a gente está falando aqui. O Revit é um software meio pesado, a gente tem que esperar um pouquinho. Então aqui, esse daqui é um exemplo do modelo 3D da casa de força que foi feito pelo Felipe da nossa equipe que não veio aqui para Brasília com a gente. Então aqui você pode por exemplo alterar aqui as variáveis os parâmetros desse modelo. Vou mexer, fazer alguma coisa esdrúxula que eu quero aqui, vocês vão vendo que ele vai mudando as dimensões aqui da casa de força. Isso é muito importante, o Revit permite que você crie modelos paramétricos, você vai mexendo e dimensionando a estrutura porque é exatamente isso que o programinha vai fazer. Então o programa que é feito no Dynamo, aquele segundo software da Autodesk, é esse emaranhado aqui de caixinhas que eu escrevi que ele justamente aqui você escolhe o arquivo que o ERA exportou para ele ler todas as informações do modelo. E aí ele está executando aqui, o que ele está fazendo? Ele está lendo todas aquelas variáveis do manual, está pegando todas as estruturas, na base de todos os tipos de estrutura que ele tem, está colocando tudo isso junto num projeto, está dimensionando essas estruturas, configurando elas e encaixando uma do lado da outra certinho para formar aquele layout que a gente vê no ERA. ao final desse processo a gente já vai ter a usina modelada em 3D. Então vocês vão ver que é um processo relativamente rápido, demora aqui cerca de um minuto para gerar essa fase do projeto. Uma outra coisa que ele faz é pegar a topografia do terreno que você tem no ERA e cortar as barragens. Você tem um sólido da barragem que você faz o que tem no banco de dados dele. Só que esse sólido da barragem ele é utilizado para qualquer tipo de arranjo. Então ele pega a topografia do terreno corta as peças que tem que ser cortadas para adaptar elas ao terreno. Então ele já deve estar aqui quase finalizando o processo. Se ele demorar muito a gente passa para outro. Mas eu acho que ele já está terminando. Terminou. Aqui a gente o projeto deve estar aqui em algum canto. Aqui. Então foi exatamente isso que ele fez. Ele pegou todas as estruturas, dimensionou todas elas com os parâmetros daquele local e adaptou ao terreno, à topografia que você tem naquele local. Então aqui você tem todos os... Esse software calcula quantitativos, faz uma série de coisas. E agora no final a gente tem uma... Como o objetivo do ERA é justamente proporcionar essa comunicação entre os órgãos diferentes, a gente resolveu investir muito na apresentação gráfica do ERA. Porque o gráfico ele... Tudo que é gráfico ajuda a comunicar melhor. Então a gente fez uma interface com esse outro software da Autodesk que ele pega esse modelo em 3D que a gente acabou de gerar e coloca ele numa visualização mais realista. Então o que ele gera é mais ou menos isso daqui. A geometria do reservatório também é importada do ERA. Então você vê aqui a barragem, a diferença de nível aqui entre o reservatório e o ERA. Esse daqui eu não pude criar agora. Isso daqui ele leva uma meia hora para ser criado mais ou menos. Mas de qualquer jeito é um processo rápido. Desde que você criou a hidrelétrica no ERA, em meia hora você consegue ter uma visualização dessas aqui quase realista. E esse software aqui é bem legal. Ele permite você mudar o nível do reservatório. Por exemplo, esse reservatório está muito alto. Eu quero visualizar a diferença de nível do reservatório. Ele dinamicamente aqui muda isso. Então você já vê aqui um reservatório mais baixo, aqui já dá para ver a tomada d'água, aqui são os vãos do vertedouro. Já dá para ver um pouco mais da barragem também, do filtro. Vou voltar para o reservatório nível e só mostrar mais um pouquinho aqui a parte da frente da casa de força. E esse software é muito poderoso. Esse software ele faz, por exemplo, escavações, você pode construir, colocar aqui linhas de transmissão, projetar estradas. A partir daqui você faz toda a parte de, assim, as consequências de você implantar esse projeto. Eu vou só fazer uma escavação aqui rapidinho. para a gente poder ver melhor aqui a casa de força e o vertedouro. Vocês veem que ela ficou meio enterrada aqui no terreno. E justamente, ela ficou mesmo e é para ser escavado esse terreno. Então aqui a gente pode, nesse software, simular isso. Deixa eu ver, eu vou fazer uma escavação exagerada aqui, isso daqui não é realista, mas é só para a gente poder ver. Vou escavar aqui, 30 metros. Botar um buffer de 15 metros, aqui um talude mais inclinado, só para a gente poder ver. Então aqui a gente vê as estruturas que estavam enterradas, que vão ter que ser escavadas, estão todas aqui. bom, era isso. Vou voltar aqui a apresentação para o Rodolfo e o Tarcinho. A gente terminou aqui a nossa parte de engenharia e já pode passar para o pessoal de meio ambiente. Eu acho que agora vai ter um intervalo, eu só queria cumprimentar o que foi colocado aqui pelo Rodolfo. Agora a gente vai entrar com a parte de meio ambiente, vou convidar a Denise da TNC e o André Granville para vir aqui para a apresentação. A gente vai fazer a apresentação de todo o arcabouço que a gente gerou para ampliar a discussão. Eu não sei se vocês perceberam, a gente investiu muito na visualização das estruturas, não só. E eu queria dar também relevância ao manual de inventário. Ele representa todo o histórico arcabouço do setor elétrico. A gente só conseguiu montar isso por todo o histórico que a gente dispõe do setor elétrico, como o Gerson já colocou. A gente tem um know-how nessa área invejável em qualquer lugar do mundo. A gente usou essas planilhas de inventário que foram idealizadas e montadas para os engenheiros. Alguns estão aqui como Moreira e outros, Cláudio Miguez, que ajudaram a montar esse manual. a gente simplesmente tornou esse processo automático e essa ferramenta está aberta. Até vou reforçar o que o Rodolfo colocou. Na hora que a gente menciona a bacia de dissipação, como a gente faz no inventário, a gente entra na planilha várias vezes para poder dimensionar a bacia de dissipação. Porque na hora que você aproveita a queda e a evasão, às vezes o número de fluxos da bacia de dissipação está inadequado para aquele tipo de bacia, a gente tem que retornar o cálculo. Isso é feito dentro da planilha. Então a gente faz todos os testes de bacia de dissipação para que a gente possa ter todas essas estruturas dimensionadas e poder apresentar num desenho. Há alguns dias no Rio de Janeiro, o chefe do IBAMA do Rio me pediu uma apresentação desse tipo em 3D porque ele ia a uma reserva indígena e ele precisava explicar como funcionava uma hidrelétrica. Como é que isso acontecia? Você imagina explicar para um indígena como funciona uma usina sem um auxílio visual? É impossível, ele não vai entender. Então essa ferramenta vai permitir uma melhor conversa com diversos interlocutores e vocês vão ver agora na parte mental que a gente quer incorporar os stakeholders no planejamento. Tudo isso aqui é a parte de engenharia. Eu acho que boa parte da audiência pode estar se achando chato porque a gente está entrando em detalhe. Vamos mostrar todo o esforço que foi feito para tornar essa ferramenta aberta e que possa melhorar a conversa com os stakeholders como já foi colocado aqui várias vezes. Vamos começar agora. Eu queria começar a apresentação do Ambiente falando um pouco também do histórico do setor. Todo o manual de inventário, agora o Elvo está com essa nova vertente de torná-lo participativo, começou lá na década de 90 com a revisão do manual de inventário incluindo a variável ambiental para tomar a decisão. Foi um primeiro passo nessa direção. O setor percebeu que tinha que conversar diferente. Mas o fato é que ele foi montado só pelo setor elétrico. Então a gente está tentando montar uma nova ferramenta que permita a entrada desses participantes na discussão. Essa ferramenta não está pronta. Pode ser que o que a gente está construindo aqui com o TNC possa ser melhorado, incorporar mapas, incorporar ideias. Então a gente está agora com duas vertentes nessa questão ambiental. Uma é construída dentro do ERA que já está apresentado aqui, o André vai mostrar. A avaliação ambiental integrada que é feita numa aula de inventário só para a alternativa final, a gente tornou esse processo automático. Então eu consigo usar todos os mapas temáticos, construir um mapa de sensibilidade ambiental que a gente constrói usando o Arquigis para dar pesos para cada tema e construir um mapa de sensibilidade ambiental e tomar a decisão se afeta ou não aquela área mais ou menos sensível. e a automação vai permitir que eu, se eu não concordar com o peso ou com o mapa temático que eu usei, eu posso trocar o mapa, posso trocar o peso e fazer o mapa na mesma hora. Eu posso fazer isso diante da plateia, eu posso mostrar à plateia quais são as áreas sensíveis e na discordância alterar os pesos e alterar o processo. Então a gente está automatizando a avaliação ambiental integrada, inclusive a avaliação de impacto, aquela matriz de impacto que existe numa aula de inventário, a gente está automatizando ela também. Porque na verdade produzir só um número sem discutir com as pessoas gera sempre desconfiança. A ideia é que essa matriz, esse processo possa ser integrado com a opinião de todo mundo. Então a ideia é tornar esse processo mais integrado. Bom, então a gente, vou começar agora a passar para a Denise, avaliação ambiental integrada, eu já falei, porque faz parte do manual, a gente incorporou isso dentro do ERA, e agora a gente está também trazendo para o processo uma outra metodologia que a gente já aplicou como foi mostrado aqui na bacia do Rio Madalena e na bacia do Gabão, e vamos aplicar no México. Então esse arcabouço que a TNC já vem construindo ao longo de várias bacias ao longo do mundo, que a gente possa também aplicá-la no Brasil. Uma outra vertente, vocês vão ver que a gente vai trazer novas metodologias, novas maneiras de ver o processo da discussão ambiental. Bom dia, eu sou a Denise Garcia, gerente adjunta de ciências do programa Brasil da TNC. Então o blueprint é uma ferramenta que se insere num contexto maior de desenho de conservação, ou seja, como a questão ambiental pode ser trazida para um contexto onde há empreendimentos, onde há pessoas, onde há um uso da terra. E é uma ferramenta com um forte background conceitual, que eu não vou apresentar aqui, mas para o qual existe o material disponível. Então o que é realmente o blueprint? Ele pode ser definido como essa ferramenta que vai permitir a identificação de um portfólio de áreas que vão representar não só a diversidade de habitats e da biodiversidade que ocupa esses habitats, como também de processos ecológicos que sejam prioritários para ações ou de conservação ou de restauração, em alguns casos, ou de manejo. Então, tudo isso dentro de um contexto maior de manutenção da conectividade aquática. Então, algumas pessoas se perguntam para que o blueprint? Qual é a adicionalidade? Então, existem áreas protegidas, existem outras ferramentas de conservação, de conservação, mas a gente tem que entender que rios são sistemas extremamente complexos. Então, a gente não pode olhar o rio da mesma forma que um ambiente terrestre, porque um rio vai extrapolar fronteiras. Então, o que acontece ajusante vai influenciar a montante. E esse rio é formado por uma rede de cursos d'água. Então, o blueprint tem esse olhar para esse contexto maior, para essa complexidade dos sistemas aquáticos. Porque se eu pegar, por exemplo, um rio dentro de uma unidade de conservação ou de uma área protegida em geral, eu vou ter aquele rio talvez muito bem conservado dentro daquela unidade. Mas os processos, eles ultrapassam no sistema aquático, ultrapassam aquele limite da unidade. Então, eu não vou ter nenhum controle sobre o que está acontecendo a não serem áreas adjacentes, o que está acontecendo a montante e o ajusante. Então, o blueprint traz esse olhar mais integrado dos sistemas aquáticos. E ele é uma ferramenta que compreende vários passos metodológicos que eu vou passar rapidamente somente para dar uma ideia no que ele consiste concretamente. Então, o primeiro passo é que o blueprint ele é composto na base pelo que a gente chama de unidades de planejamento. São o equivalente a micro-bacias com um componente aquático, essa interação água-meio-terrestre e o meio-terrestre ou a bacia em si, a parte terrestre da bacia, que compõe essa unidade de planejamento. Mas essas unidades, elas são definidas a partir de critérios físicos. Então, elas estão muito ligadas às características da drenagem na qual elas se inserem. E, para a gente capturar processos, hábitats, biodiversidade, a gente tem que, além desse componente físico, olhar para essas unidades de uma maneira mais abrangente. Então, a gente tem, dentro das unidades de planejamento, aquelas que são muito semelhantes fisicamente. e a gente pode agrupar essas unidades e classificá-las de acordo com essas similaridades. E essa é uma outra etapa do blueprint e, a partir desse agrupamento, é que a gente começa a avaliar a condição dessas, que deixaram de ser unidades ecológicas, mas desses sistemas ecológicos. E são nesses sistemas que tudo acontece, em termos de processos ecológicos, em termos de presença de habitats, diferenciação de habitats. Então, a gente começa a classificar os sistemas ecológicos e avaliar segundo o grau de integridade desses sistemas. Num momento seguinte, a gente vai definir uma representatividade desses sistemas para priorizar aqueles que vão conseguir representar as características mais importantes, de novo, em termos de habitats, em termos de processos biológicos. E tudo isso tem que ser feito de modo que se assegure a conectividade entre os sistemas, porque essa é a maior característica de rios, dos sistemas aquáticos. A gente tem que levar em conta também que um outro aspecto importante é a eficácia desse portfólio de áreas prioritárias que é gerado. de maneira de maneira que a gente tenha com o mínimo possível uma representatividade bastante abrigente. Então, essa daqui é a base do blueprint. Então, só para exemplificar, aqui a gente tem a base do Tapajós, cada pequeno polígono, não sei se vocês conseguem discernir, pequeno polígono representa uma unidade de planejamento e essas unidades têm características diferentes em termos de de lhenagem. Então, a gente tem as unidades que são de cabeceiras, outras que são de pequenos climutários ou grandes e as dos rios principais. Como eu falei, essas unidades são definidas a partir de critérios de de lhenagem, critérios físicos e elas estão inseridas dentro de unidades maiores. são as unidades ecológicas de lhenagem que, na realidade, correspondem mais ou menos às grandes sub-bacias, digamos. A gente tem Alto Tapajós, Alto Juruena, Médio Juruena e assim por diante dentro da bacia do Tapajós. Então, uma vez definidas as unidades de planejamento e aqui, só para vocês terem um pouco da noção das variáveis físicas que são utilizadas para essa classificação, para essa definição, a gente vai partir para essa classificação, como eu mencionei, e para o agrupamento das unidades similares de forma a ter os sistemas ecológicos. E esses sistemas ecológicos, na bacia do Tapajós, como o exemplo que a gente traz aqui, são 77 e são sistemas que variam de acordo com a localização, sistemas ecológicos ligados a rios principais, de novo, a pequenos tributários, grandes, ou às cabeceiras. E, como eu mencionei, o importante quando a gente olha para esses sistemas ecológicos, ou para essas unidades, não é só o componente aquático, o leito do rio em si, mas a interação com o meio terrestre, e aí a gente define o que a gente chama da área ativa do rio. Ou seja, aquela área que é modelada, mas que corresponderia à inundação, à maior extensão de uma inundação em um período de 100 anos. Então, essa área é bastante importante, é bastante estratégica, porque é uma área muito sensível dentro do sistema fluvial, e onde as maiores interações entre o meio aquático e o terrestre ocorrem. E as matas ciliares, planícias e inundação fazem parte dessa área ativa de rio, e são áreas de maior biodiversidade, de grande importância para a reprodução de peixes, mamíferos aquáticos, para aves também, passagem de aves migratórias, é bastante importante em termos também de nutrição. Então, definidas e classificadas esses sistemas ecológicos, a gente olha a integridade deles, nesse processo de priorização. O que escolher? Porque nem tudo dentro de uma bacia é igual. A gente pode ter floresta preservada em uma área e floresta preservada em uma outra, mas pode ser que a função ecológica de uma floresta em uma determinada área seja mais estratégica, porque naquela área ela é única. Então, é esse componente que o blueprint tenta trazer. Então, para olhar a integridade dessas unidades, desses sistemas ecológicos, a gente leva em conta a vegetação natural, leva em conta o uso da terra naquela unidade, principalmente dentro da área, da área ativa do rio, mas também olhando para a bacia, micro-bacia como um todo, leva em conta a presença de mineração na área ativa que é um fator de degradação bastante importante e a presença de hidrelétricas que podem ter um impacto não só em termos de inundação, mas também em termos de quebra de conectividade. E aí, uma vez olhada, uma vez tendo essa integridade das áreas, sistemas mais íntegros aos menos íntegros, a gente tem que selecionar. Então, para isso, a gente estabelece metas de representatividade. E essas metas são definidas não para a bacia maior como um todo, como aqui, não para a bacia do Tapajós como um todo, mas dentro das sub-bacias. Então, é um sistema um pouco redundante, no sentido que eu posso ter, como esse primeiro exemplo acima, alguns sistemas ecológicos que ocorrem apenas uma vez, apenas uma unidade de planejamento dentro de uma sub-bacia, mas ele pode estar repetido em outras áreas da bacia maior. Então, isso me dá um certo espaço para um trade-off nas escolhas. Se eu estou impactando uma área, eu estou perdendo tudo que é único, ou eu tenho algumas opções em outras áreas. Então, esse daí é um princípio bastante importante. E, como eu falei, dentro dos sistemas ecológicos, e aqui só para explicar, cada cor dessa corresponde a um sistema ecológico que é composto por várias unidades de planejamento. dentro dessa seleção, se priorizam as áreas de maior integridade. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder a conectividade. Então, o que acontece é que entre áreas de muito boa integridade ecológica, eu tenho áreas de menor integridade, mas que são áreas estratégicas, porque elas estão posicionadas de forma a manter a conectividade. Então, eu posso ter dentro da minha seleção de áreas prioritárias, não só aquelas que são altamente íntegras, do ponto de vista ecológico, ambiental, mas também outras que já estão muito degradadas ou têm uma ocupação bastante desordenada. Para essas áreas, eu não vou pensar em termos de conservação, mas em termos de outras ações, como restauração ou ações relacionadas a melhores práticas, por exemplo. E só para lembrar que as TIs e as UCIs elas são adicionais a essa seleção. Então, aqui é um resultado do blueprint de Tapajós. Então, o que a gente vê em azul aí é o portfólio de áreas que seriam prioritárias para manutenção de novo, de hábitats e de processos ecológicos. Adicional a isso, existem as áreas protegidas. e esse portfólio ele indica atualmente o que representa de maior possibilidade de integridade ecológico dentro das redes que compõem o Tapajós e, de novo, maior integridade possível conectada. E aí entram aquelas áreas íntegras. e é uma ferramenta que pode ser usada para o setor de infraestrutura energética, no caso, ídolo dependente, de modo que os sistemas ecológicos sejam mantidos. E só para dar um exemplo aqui, se a gente olhar áreas de planejamento de ídolo elétricas, esse slide à direita, ou seja, à esquerda, não, à direita de vocês, o que a gente pode ver é que a gente tem na bacia o destino qualquer esse aqui. O que a gente pode ver aqui é que ao sul, a montante da bacia do Tapajós, a gente tem principalmente aqui na área do Juruena, vários rios com planejamento com áreas de empreendimentos hidrelétricos planejadas. Então, o que o blueprint permite é verificar, e aí considerando também potencial hidrelétrico gerado, verificar quais as áreas realmente seriam essenciais nesse portfólio, nesse inventário. Então, é necessário realmente se utilizar todas as áreas, haveria alternativas que conjugadas possam se levar a resultados em termos de efetividade energética, bons também. Então, o blueprint, ele traz esse elemento de que a bacia, ela pode ser utilizada, mas dentro de, respeitando áreas que são realmente prioritárias, e dentro de uma perspectiva inteligente, também do ponto de vista ambiental, otimização, a gente tem no sentido de otimizar também, não só aproveitamento energético e custos, mas otimizar também a questão ambiental, mantendo áreas que são prioritárias. Então, só para completar, essa integração do blueprint ao ERA, traz um componente ambiental, como já foi mencionado, e esse componente ambiental para a própria metodologia de inventário, e ele pode evitar que áreas que sejam estratégicas para a manutenção desses processos ecológicos e do ponto de vista da conservação, sejam consideradas para o aproveitamento hidrelétrico. Ele é uma ferramenta em construção, é preciso ressaltar, então ele ainda não tem uma validação, vocês viram, eu não apresentei um componente social, ela é uma ferramenta até agora que tem um foco ambiental exclusivo, se bem que alguns aspectos na medida em que a gente mantém conectividade e mantém o potencial para a pesca, a gente está beneficiando indiretamente as comunidades que se utilizam desses recursos, não só comunidades indígenas, mas a gente já tem mapeado muitas comunidades ribeirinhas na bacia. Então, o blueprint está em construção, a gente está trazendo esse componente social para ele, com um mapeamento muito detalhado dessas comunidades. Para a Amazônia, é preciso considerar que existem outros fatores a serem levados em conta do ponto de vista ambiental. Em algumas bacias, existe um processo de desenvolvimento de infraestrutura não relacionada à energia, necessariamente, é muito grande e aí uma pressão por desmatamento e, além disso, a questão de efeitos das mudanças climáticas, não só para a Amazônia, mas para os projetos de igreja elétrica como um todo, tem que ser considerada nos estudos de inventário. E, para qualquer bacia também, além, o blueprint está trazendo esse componente aquático, de conservação aquática. mas para qualquer bacia existem os efeitos cumulativos e sinérgicos que são essenciais para serem considerados, porque, como eu falei, são muitos os empreendimentos que estão sendo desenvolvidos em paralelo e que afetam a questão ambiental. E, finalmente, a gente sabe que o... Aliás, há dois pontos aqui. Um é que a questão de terras indígenas e de unidades de conservação em geral, ela tem que ser tratada de forma específica. Então, dentro de qualquer empreendimento que possivelmente seja listado no inventário, a sobreposição com áreas protegidas deve ser considerada e com ressalvas. E os inventários por bacia, esse é um outro aspecto bastante importante, ele tem que estabelecer um ranking de projetos que devem ser considerados dentro do seu todo, num nível, num âmbito seja regional, macro-regional, seja nacional, de forma que a definição dos projetos é feita a partir dessa visão do todo e não parceladamente, bacia por bacia. E é nesse contexto que essa automatização do inventário do tapajós com o componente ambiental, ela pode agilizar bastante esse processo de planejamento em larga escala. E agora sim, finalmente, a gente não pode esquecer que o aproveitamento do eléctrico e particularmente na Amazônia, ele envolve um processo nacional, político, que estrapola a questão regional em si e ele não vai depender somente, exclusivamente dos inventários, se bem que esses inventários possam contribuir com subsídios técnicos para tal. Então, era isso. Vou passar aqui um pouquinho para o... Aplausos Aplausos Só para encerrar essa parte ambiental, esse tema já acabou, o André vai mostrar só, a gente não só vai, como colocado pela Denise, automatizar o processo de construção das áreas, unidades de planejamento, todo o processamento que ela apresentou aqui, como o DAE. A gente vai mostrar o DAE que já está mais adiantado, como é que a gente pode construir os mapas de forma automática. A avaliação ambiental integrada, o básico dela é a definição de áreas sensíveis do ponto de vista ambiental. Elas são construídas a partir de mapas temáticos de geologia, de uso do solo, vegetação. Então, a gente vai mostrar aqui um exemplo de um desses mapas, justamente a competição do mapa de ecossistemas de recursos hídricos e aquáticos, que é um mapa de sensibilidade ambiental, como é que ele já está montado dentro do ArqGIS. A ideia é montar ele dentro do software, como está hoje do ArqGIS, mas passar para ele para uma ferramenta aberta. André, pode passar. Boa tarde. Eu vou fazer essa demonstração no software ArqGIS, que é um software comercial. A ideia, na verdade, foi fazer o teste nesse ambiente e depois migrar ele para um ambiente de open source, que é o do ERA. É a nossa proposta. Então, esse aqui é o ambiente do ArqGIS. Aqui tem a vista da bacia do Rio Branco. aqui de novo. Aqui de novo. Então, esse aqui é o ambiente do Arquigis. À direita vocês veem aqui um mapa, que ainda está vazio, da bacia do Rio Branco. A gente vai construir aqui um mapa, que é o tema síntese dos recursos hídricos e ecossistemas aquáticos. Por falta de tempo, não é dar para fazer os outros mapas como os ecossistemas terrestres. Então, no caso dos recursos hídricos e ecossistemas aquáticos, nós temos dois indicadores de sensibilidade utilizados aqui. Um é os recursos hídricos e o outro é ecossistemas aquáticos. Cada um desses indicadores de sensibilidade é um mapa. É um mapa ponderado por um conjunto de variáveis de sensibilidade. No caso dos recursos hídricos, nós usamos a variável de sensibilidade dos efluentes e a sensibilidade de uso do solo. E para a camada de sensibilidade de ecossistemas aquáticos, nós usamos a variável indicadora de espécies endêmicas e migratórias e de sensibilidade de ecossistemas de entorno. Então, aqui eu montei um script que permite para cada indicador de sensibilidade eu escolher camadas. Essas camadas aqui ficam a gosto do usuário, eu escolhi outras camadas. Aqui eu vou escolher a camada de sensibilidade de fluentes. Para esta camada aqui, eu vou indicar qual é o atributo que indica a sensibilidade das feições dentro dessa camada, nesse caso aqui a sensibilidade. Aqui indica o peso que essa camada em particular vai ter na camada ponderada final, que é o indicador de sensibilidade de recursos hídricos. Por enquanto, eu vou deixar aqui o default de 60%. Vou selecionar a segunda camada, a segunda variável, que é do uso do solo. E o atributo que indica o grau de sensibilidade do solo. O peso, vou manter aqui o default 40%. Aqui eu indico a camada ponderada final, que vai indicar a sensibilidade de recursos hídricos. E inicio a execução do processo. Aqui ele está aplicando o peso em cada uma das camadas e dando um join para formar a camada final. Já terminou o processo. Agora eu vou aplicar uma simbologia para indicar as áreas mais sensíveis e as menos sensíveis. Vai ter uma coloração variando do verde, para indicar as menos sensíveis para a mais sensível em vermelho. Então, como vemos por esse mapa aqui, as áreas mais sensíveis são as mais próximas das capitais, que tem as grandes populações urbanas, que tem um alto grau de sensibilidade, e essa variável de fluentes, por exemplo. Se a gente for abrir cada camada dessa, ela tem uma tabela de dados embaixo. Então, a parte visual, que é a geometria, e tem a parte de dados. Cada camada aqui foi dado um grau de 1 a 5. E tem um peso. E esse peso é definido pela ferramenta. A gente deixou o peso do default de 60% no caso dessa camada. Mas poderia ser mudado ao gosto do usuário. Agora eu vou calcular o segundo indicador de sensibilidade, que é composto pelas variáveis espécies endêmicas e pelos ecossistemas de entorno. Aqui, de novo, ele está aplicando o peso em cada camada e formando uma camada ponderada. Vou aplicar aqui a simbologia. Tá, então esse aqui... É a camada de sensibilidade de ecossistemas aquáticos, indicando que a área do entorno do rio é a mais sensível. E vou montar agora o meu tema síntese, os recursos hídricos e ecossistemas aquáticos, que vão se formar por essas duas camadas anteriores. Aqui, de novo, posso aplicar um peso para cada uma. Seleciono de recursos hídricos. Indico qual é o atributo que dá a sensibilidade. De cada afeição. Vou deixar o peso de 50%. Agora, de ecossistemas aquáticos. Ele está aplicando os pesos e formando a camada final. É só complementando o que a Adriana está colocando. Isso que a gente está fazendo aqui é para demonstrar que a ferramenta faz tudo automático. Então, numa plateia que a gente está discutindo nessa questão ambiental, a gente pode trocar os pesos, trocar os temas de base para a construção dos mapas e construir junto a um mapa de sensibilidade. A mesma coisa com o blueprint. A avaliação ambiental integrada está sendo estudada porque faz parte do manual. E o blueprint de todo o processo de construção de unidade e planejamento vai ser feito da mesma maneira. Da maneira que, ao longo do processo de discussão, a gente possa estudar várias alternativas. Obrigado, André. Vou voltar aqui para... Vai trocar o computador rapidamente agora para concluir essa parte da... Vai trocar o computador rapidamente agora. Vai trocar o computador rapidamente agora. Para concluir... Tem que botar a tela cheia. Não tem que ser a tela cheia. Bom, só para concluir... Eu vou falar rapidamente. Vocês perceberam a parte dos anteriores de criação de projetos candidatos, de consideração de variáveis sociais e ambientais no planejamento. E eu, logo no início da apresentação, mostrei os três componentes. Geoprocessamento, engenharia e otimização. Então, vou só destacar muito rapidamente a parte final, que é a parte de otimização, que tem relação, óbvia, com o P&D, um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Então, tem pesquisa envolvida. É como transformar o processo de divisão de quedas, com tudo que a gente já falou até agora, num processo de escolhas, num enfoque de formulação matemática. Então, nós estamos fazendo um modelo de otimização. Vou só destacar a natureza do problema de otimização que está sendo resolvido, o problema de escolha das alternativas. É um problema de operação, multi-estágio. Dentro do problema de otimização, nós temos quais usinas construir e, para aquelas que são construídas, como operá-las. Então, tem investimento e operação no mesmo problema. É um problema multi-estágio, porque você tem, no caso de construção de reservatórios, as decisões de um estágio dependem, tem impacto no estágio seguinte. Você tem variáveis binárias, que são se eu construo ou não a usina. Cada usina, portanto, pode ser feita ou não, são duas decisões. Se eu tenho duas usinas, são quatro. Se eu tenho três, são oito. Se eu tenho, no caso do nosso exemplo, 300, seriam 2 elevado a 300 combinações. Obviamente, isso não pode ser feito por enumeração. Você ia passar o resto dos tempos contando as possibilidades e não ia chegar ao fim. Então, tem técnicas matemáticas para resolver o problema de otimização inteiro. É estocástico, porque trabalhamos com cenários hidrológicos. E não linear. Portanto, é um problema bastante, dos mais difíceis de ser resolvido no âmbito da programação matemática. Posição objetiva flexível. Nós trabalhamos com maximização do benefício econômico. Ou podemos trabalhar com maximização de benefício econômico composto com outro tipo de função como preservação. Ou nós podemos fazer diversos tipos de abordagens na função objetiva, incluindo outros usos da água que têm relação com o que foi dito de manhã cedo pelo Gerson Kelman, na questão de outros usos econômicos da água serem considerados na própria tomada de decisões. Restrições físicas, ambientais e sociais. Eu vou só destacar um caso exemplo que a gente vai fazer rapidamente, que é o do rio Juruena. Nós temos 221 locais, possibilidades. Então, o problema é 80 mil restrições e 120 mil variáveis. É um problema que se resolve em três horas com o modelo de otimização inteiro. Dentro do processo de otimização, você chega numa solução final que atendeu aquele objetivo, mas no processo você encontra, o modelo vai encontrando soluções viáveis, quer dizer, alternativas de divisão de quedas que não são a melhor, não são a última, mas que são viáveis. Por exemplo, nesse caso, existem 21 alternativas de divisão de quedas que foram encontradas no caminho, e para cada uma delas nós temos um valor da função objetivo. O que eu estou querendo dizer com isso é que um processo de criação de alternativas, que é um processo laboroso, eu não vou dizer que as primeiras alternativas que o modelo de otimização encontrou possam ser utilizadas, talvez elas sejam muito precárias, mas as últimas talvez sejam alternativas quase equivalentes. Quer dizer, eu não preciso pegar a última, eu posso pegar talvez a terceira melhor, porque ela traz benefícios, traz trade office mais interessante que a última. Então, explorar as alternativas que o próprio modelo de otimização nos dá nesse processo para discussão é uma das questões que a gente acha interessante nesse projeto. Rapidamente, sobre a natureza das restrições. Existem restrições que a gente chama de aditivas, que estão dentro do modelo de otimização, portanto, eu estou colocando aqui, para além do avaliação ambiental integrada e do blueprint, eu estou agora entrando no modelo de otimização na vertente socioambiental. Que tipos de restrições que estão ali? Restrições aditivas, aquelas que o Marcelo Metello mostrou manualmente. Eu tenho reservatórios que impactam atributos ou métricas e eu quero colocar restrições sobre essas métricas. Obviamente, o total de impacto naquela dimensão, naquela métrica, pode ser ligado às decisões do que construir dentro do modelo de otimização. Esse aqui é o objetivo, aqui são alguns exemplos do que pode ser feito, dentro daquele contexto que já foi apresentado. Outra questão que é muito importante para espécies aquáticas e que tem relação com a apresentação da TNC, é a questão da fragmentação dos rios. É um outro tipo de restrição, não é, vamos dizer, soma de projetos, ela é topológica, ela tem a ver com, se eu construo uma usina em um ponto, vamos dizer, mais perto da foz, eu criei uma barreira, agora se eu vou mais para a cabeceira, eu tenho mais quilômetros de rios livres. Então, nós criamos, dentro do modelo de otimização, restrições de fragmentação tolerável, ou quilômetros de rios livres desejável, como você quiser avaliar, e isso faz parte do processo de otimização, envolvendo, obviamente, as variáveis de decisão, se eu construo ou não, em cada projeto, em cada local que ele está. Então, são restrições de fragmentação. Eu posso puxar, pular isso. Restrições relacionadas à alteração de vazões naturais, estamos usando muito isso no projeto lá no Gabão, que eu mencionei ao início. E essa última, só para passar a ideia, é a avaliação ambiental integrada, como o André Graville mostrou, ela compõe diversas camadas de informação e de interesses com peso, através de peso. E isso funciona muito bem, em alguns casos, mas pode, dependendo da ponderação que você fizer, você pode, na média, ou naquele peso final, ter um indicador que esteja ok, mas que numa das dimensões, numa daquelas métricas, pode estar muito mal. é muito subjetivo e o efeito que você vai dar aos pesos na solução final pode ser, em termos gerais, aquele melhor, mas numa dimensão muito ruim. Então, sob essa perspectiva, nós trabalhamos com um conceito um pouco diferente, que é, também não era, como se fosse mais uma opção para se colocar em prática, que é o conceito de satisfação. Quer dizer, eu tenho um atributo, vamos pensar, por exemplo, que esse atributo seja uma área sensível, uma área ambiental sensível, em que eu digo o seguinte, menos que aquele limite inferior é inaceitável, então o valor da função de satisfação é zero, e mais que aquele limite superior, eu já saturei, eu já consegui ter um suporte ambiental, eu já consegui ter o que eu preciso. E entre os dois, uma reta. Portanto, isso pode ser população, isso pode ser até energia, podem ser várias dimensões ou vários atributos, em que você coloca uma ótica, não de dar pesos e depois chegar a um indicador final, e sim de olhar cada um deles com o que é aceitável e o que é já saturado. E aí você trabalha com esse conceito, dentro do modelo de otimização, e diz, bom, eu não quero que nenhum dos atributos seja menor do que um certo threshold, em termos de cada atributo, menor deles, e em termos de média. Então, eu posso fazer a combinação convexa da satisfação do pior atributo, que fez a pior nota da turma, com a nota média da turma. Então, eu quero dar peso. Então, são ferramentais, eu espero ter passado o conceito, mas que podem ajudar nas discussões de trade-offs, entre benefícios econômicos e conservação, e que trazem essa, eu acho que é uma vantagem conceitual em relação aos pesos, que isso muitas vezes é utilizado. Quer falar sobre o estudo de casa? Rapidamente, para a gente concluir, já estouramos o tempo, mas queremos apresentar. O estudo de casa, até eu queria fazer um parênteses, que o André mostrou, sobre o Rio Branco. A gente trabalhou no Rio Branco, porque não é uma negociação com a EPE, foi a última avaliação ambiental integrada realizada pela empresa. E ela mostra os avanços que foram feitos na área ambiental, do ponto de vista de avaliação ambiental integrada. Então, a gente fez o exemplo, a gente está usando a bacia do Rio Branco, mas o estudo de casa que a gente está desenvolvendo é do bacia do Juruena. Vocês podem ver que esses eixos são todos os eixos identificados no estudo de inventário. No caso do ERA, a gente já identificou 78 eixos e 298 alternativas de visão de queda. E o Rodolfo já mostrou alguns desses exemplos. E a gente estudou três alternativas de queda por eixo. Uma coisa que é bom lembrar, o ERA permite a engenheiros como Moreira, Miguel, fazer a modificação do próprio eixo, traçado de túnel. Tem ferramentas que permitem modificar o traçado inicialmente feito pelo modelo. é possível fazer intervenções e a gente pensa nisso na alternativa final, não fazer em todas. A gente esgota todas as possibilidades, mas pode fazer melhorias locais. No caso de inventário, estudou 30 eixos e 36 alternativas. Então, a gente aumenta muito as possibilidades de estudo de alternativas e mais do que isso, discutir as questões ambientais relativas a essas alternativas. Eventualmente, tirar alguns eixos e trocar por outras alternativas menos impactantes. e, claro, nós estamos definindo as características energéticas, isso está colocado, já foi apresentado pelo Marcelo, não vou repetir aqui, dar as várias alternativas para cada eixo, dos três eixos estudados. Vocês estão vendo aí três eixos para o mesmo sítio. Na verdade, no mesmo sítio, eu posso estudar três alternativas deslocadas, aumentando ou diminuindo a área de inundação, aproveitando a conformidade topográfica. E, a partir dessa decisão energética, começar a discutir a melhora de cada um desses eixos em particular. Aí está apresentado os arranjos selecionados, esse é o arranjo que é construído dentro do ERA. E, as definições de métricas a conta ambiental já foi apresentada, não vou repetir aqui. A gente avalia as estradas e ferrovias, a área afetada e constrói o orçamento padrão da Eletrobras. E a divisão de quedas, a gente pode estudar essa que está apresentada e várias outras. O potencial levantado pelo ERA inicialmente está em fase final do estudo de caso, 8.000 megawatts em 14 eixos selecionados numa primeira avaliação, a gente ainda está progredindo com o eixo. E, de inventário, chegou a 8.500 megawatts em 13 eixos. Nesse caso, sem restrição. A gente ainda está avaliando, a gente está só comparando os dois estudos anteriores que a gente está propondo com o manual de inventário. E, só para concluir, terminando todo o conjunto, essa avaliação que a gente faz com o ERA de esgotar todas as divisões de quedas permite que, depois de rodar 100 ou 200 divisões de quedas e avaliar as questões ambientais, eu possa estudar caso por cada eixo e fazer só desenho de engenharia usando o Revit da alternativa final escolhida. A gente não vai fazer desenho de todas as alternativas, só daquelas alternativas ou das divisões de queda, as três ou cinco melhores, do ponto de vista técnico e do ponto de vista ambiental. E, mais do que mostrar o indicador que o Rafael colocou, que representa um otimizador, que é um número, todo mundo vai participar da construção dele, a gente pode depois mostrar os mapas e mostrar onde as hidrelétricas estão construídas para tornar a discussão mais fácil. Só concluindo, o nosso interesse, o nosso objetivo é criar esse ambiente computacional que ajude as decisões dos aproveitamentos, que analise os trade-offs entre meio ambiente e aspectos econômicos e benefícios de produção de energia, que aumente a produtividade, eu acho que a gente tentou demonstrar isso aqui, e que essa produtividade sirva de instrumento para uma construção de um diálogo com os stakeholders em tempo real, é possível fazer em tempo real, analisar, isso gere, talvez, o fim de algumas desconfianças ou algumas, enfim, que possa ser gerada uma agenda com objetivo comum entre os stakeholders, isso seria o nosso ideal dentro desse processo, um instrumento de negociação entre as partes. Sob o ponto de vista da solução que foi feita, o Marcelo destacou isso também na apresentação dele, é uma ferramenta com componentes abertos, apesar dela trocar figurinhas com componentes que a gente mostrou de engenharia do Autodesk, o Revit, o Era mesmo é aberto. Então, isso permite que existam contribuições de terceiros que possam ser integrados à ferramenta. O Blueprint é um exemplo, nós estamos integrando o Blueprint, uma contribuição da TNC, uma metodologia muito interessante ao próprio Era. Então, também de destacar que a avaliação ambiental integrada hoje é feita somente para aquela alternativa final, ela é feita dentro do processo de seleção de alternativas, isso eu acho que é uma das contribuições. O modelo de otimização, eu não mencionei isso na minha apresentação sobre o otimizador, falo agora, é o mesmo que é utilizado para a expansão do setor elétrico, quer dizer, eu preciso olhar hidrelétricas só na bacia ou eu posso olhar hidrelétricas com eólicas e solares e térmicas num contexto de portfólio? Segunda opção. Então, nós estamos usando, para isso foi feita uma decisão de usar um modelo de otimização que é desenvolvido pela PSR, o Optigen, integrado ao ERA e não ter um modelo, iniciamos com um modelo específico, depois fomos para um modelo mais abrangente. Então, as sinergias não só entre as hidrelétricas na bacia, mas entre as hidrelétricas e as demais fontes podem ser exploradas. Nós estamos visando uma abrangência global, o ERA vem sendo utilizado em algumas bacias no mundo, gostamos muito do conceito da TNC de build the right dams, build the dams right e achamos que o ERA pode ser útil nessa busca. Muito obrigado. Bom, senhoras e senhores, faremos agora um breve intervalo para o almoço e solicitamos a gente lê de retornarem pontualmente às 14 horas. para o almoço. ssrs e Obrigado.